Exortação apostólica pós-sinodal do Santo Padre Francisco Aos bispos, aos presbíteros e aos diáconos, às pessoas consagradas, aos esposos cristãos e a todos os fiéis leigos, sobre o amor na família. A alegria do amor que se vive nas famílias é também o júbilo da igreja. Apesar de numerosos sinais de crise no matrimônio, como foi observado pelos padres sinodais, o desejo de família permanece vivo, especialmente entre os jovens, e isto incentiva a igreja. Como resposta a este anseio, o anúncio cristão sobre a família é verdadeiramente uma boa notícia. O caminho sinodal permitiu analisar a situação das famílias no mundo atual, alargar a nossa perspectiva e reavivar a nossa consciência sobre a importância do matrimônio e da família. Ao mesmo tempo, a complexidade dos temas tratados mostrou-se a necessidade de continuar a aprofundar com liberdade algumas questões doutrinais, morais, espirituais e pastorais. A reflexão dos pastores e teólogos, se for fiel à igreja, honesta, realista e criativa, ajudar-nos a alcançar uma maior clareza. Os debates que têm lugar nos meios de comunicação ou em publicações e mesmo entre ministros da igreja estendem-se desde o desejo desenfreado de mudar tudo sem suficiente reflexão ou fundamentação até a atitude que pretende resolver tudo através da aplicação de normas gerais ou deduzindo conclusões excessivas de algumas reflexões teológicas. Recordando que o tempo é superior ao espaço, quero reiterar que nem todas as discussões doutrinais, morais ou pastorais devem ser resolvidas através de intervenções magisteriais. Naturalmente, na igreja é necessária uma unidade de doutrina e praxis, mas isto não impede que existam maneiras diferentes de interpretar alguns aspectos da doutrina ou algumas consequências que decorrem dela. Assim, há de acontecer até que o Espírito nos conduza à verdade completa, isto é, quando nos introduzir perfeitamente no mistério de Cristo e pudermos ver tudo com o seu olhar. Além disso, em cada país ou região é possível buscar soluções mais inculturadas, atentas às tradições e aos desafios locais. De fato, as culturas são muito diferentes entre si e cada princípio gera, se quiser ser observado e aplicado, precisa de ser inculturado. Em todo o caso, devo dizer que o caminho sinodal se revestiu de uma grande beleza e proporcionou muita luz. Agradeço tantas contribuições que me ajudaram a considerar, em toda sua amplitude, os problemas das famílias do mundo inteiro. O conjunto das intervenções dos padres que ouvi com atenção constante, pareceu-me um precioso poliedro, formado por muitas preocupações legítimas e questões honestas e sinceras. Por isso, considerei oportuno redigir uma exortação apostólica pós-sinodal que recolha contribuições dos dois sínodos recentes sobre a família, acrescentando outras considerações que possam orientar a reflexão, o diálogo ou a práxis pastoral. E, simultaneamente, ofereçam coragem, estímulo e ajuda às famílias na sua doação e nas suas dificuldades. Esta exortação adquire um significado especial no contexto desse ano jubilar da misericórdia, em primeiro lugar porque vejo como uma proposta para as famílias cristãs que as estimule a apreciar os dons do matrimônio e da família e a manter um amor forte e cheio de valores como a generosidade, o compromisso, a fidelidade e a paciência, em segundo lugar porque se propõe a encorajar todos a serem sinais de misericórdia e proximidade para a vida familiar, onde esta não se realize perfeitamente ou não se desenrole em paz e alegria. No desenvolvimento do texto, começarei por uma abertura inspirada na Sagrada Família que lhe dê o tom adequado. A partir disso, considerarei a situação atual das famílias para manter os pés assentes na terra. Depois lembrarei alguns elementos essenciais da doutrina da igreja sobre o matrimônio e a família seguindo-se os dois capítulos centrais dedicados ao amor. Em seguida, destacarei alguns caminhos pastorais que nos levem a construir famílias sólidas e fecundas segundo o plano de Deus e dedicarei um capítulo à educação dos filhos. Depois, determinei-me sobre um convite à misericórdia e ao discernimento pastoral perante situações que não correspondem plenamente ao Senhor e ao que Ele nos propõe e finalmente traçarei breves linhas de espiritualidade familiar. Papa Francisco Capítulo 1 A Luz da Palavra A Bíblia aparece cheia de famílias, gerações, história de amor e de crises familiares desde as primeiras páginas onde entra em cena a família de Adão e Eva com o seu peso de violência, mas também com a força da vida que continua até as últimas páginas onde aparecem as núpcias da esposa do Cordeiro. As duas casas de que fala Jesus, construídas horas sobre a rocha, horas sobre a areia em Mateus 7, 24 a 27, representam muitas situações familiares criadas pela liberdade de quantos habitam nelas. Por quê? Como escreve o poeta, toda casa é um candelabro. Agora, entremos numa dessas casas, guiados pelo salmista, através de um canto que ainda hoje se proclama nas liturgias nupciais, quer judaica, quer cristão. Felizes os que obedecem ao Senhor e andam nos seus caminhos. Comerás do fruto do teu próprio trabalho, assim serás feliz e viverás contente. A tua esposa será como videira fecunda na intimidade do teu lar. Os teus filhos serão como rebentos de oliveira ao redor de tua mesa. Assim vai ser abençoado o homem que obedece ao Senhor. O Senhor te abençoe do monte de Sião. Possas contemplar a prosperidade de Jerusalém todos os dias da tua vida e chegues a ver os filhos dos teus filhos. Paz a Israel, Salmo 128, 127, 1 a 6. Tu e a tua esposa. Cruzemos então o limiar desta casa serena com a sua família sentada ao redor da mesa em dia de festa. No centro, encontramos o casal formado pelo pai e a mãe com toda a sua história de amor. Neles se realiza aquele designio primordial que o próprio Cristo evoca com decisão. Não lestes que o Criador, desde o princípio, fê-los homem e mulher, Mateus 19, 4. E retoma o mandato do livro do Gênesis. Por esse motivo, o homem deixará o pai e a mãe para se unir a sua mulher e os dois. Serão uma só carne. Gênesis 2, 24. Aqueles dois primeiros capítulos grandiosos do Gênesis oferecem-nos a representação do casal humano na sua realidade fundamental. Naquele trecho inicial da Bíblia, sobressaem algumas afirmações decisivas. A primeira, citada sinteticamente por Jesus, declara Deus criou o ser humano à sua imagem, criou a imagem de Deus. Ele os criou homem e mulher. Surpreendentemente, a imagem de Deus tem como paralelo explicativo precisamente o casal homem e mulher. Quererá isso significar que o próprio Deus é sexuado ou tem a seu lado uma companheira divina, como acreditavam algumas religiões antigas? Não, obviamente. Sabemos com quanta clareza a Bíblia rejeitou como idólatras tais crenças generalizadas entre os cananeus da Terra Santa. Preserva-se a transcendência de Deus. Mas, uma vez que é ao mesmo tempo criador, a fecundidade do casal humano é imagem, viva e eficaz, sinal visível do ato criador. O casal que ama e gera a vida é a verdadeira escultura viva, não a de pedra ou de ouro que o decálogo proíbe. Ela é viva, capaz de manifestar Deus criador e salvador. Por isso, o amor fecundo chega a ser o símbolo das realidades íntimas de Deus. Devido a isso, a narrativa do Gênesis, atendo-se à chamada tradição sacerdotal, aparece permeada por várias sequências genealógicas. De fato, a capacidade que o casal humano tem de gerar é o caminho por onde se desenrola a história da salvação. Sob essa luz, a relação fecunda do casal torna-se uma imagem para descobrir e descrever o mistério de Deus. fundamental na visão cristã da trindade que, em Deus, contempla o Pai, o Filho e o Espírito de amor. O Deus trindade é comunhão de amor e a família, o seu reflexo vivente. A propósito, são elucidativas estas palavras de São João Paulo II. O nosso Deus, no seu mistério mais íntimo, não é solidão, mas uma família, dado que em si mesmo, paternidade, filiação e a essência da família, que é o amor. Este amor na família divina é o Espírito Santo. Concluindo, a família não é alheia à própria essência divina. Este aspecto trimitário do casal encontra uma nova representação na teologia paulina, quando o apóstolo relaciona o casal com o mistério da união entre Cristo e a igreja, que está lá em Efésios 5, 21 a 33. Mas Jesus, na sua reflexão sobre o matrimônio, alude à outra página do Gênesis, o capítulo 2, onde aparece um retrato admirável do casal com detalhes elucidativos. Escolhemos apenas dois. O primeiro é a inquietação vivida pelo homem que busca uma auxiliar semelhante, capaz de resolver esta solidão que o perturba e que não encontra remédio na proximidade dos animais e da criação inteira. A expressão original hebraica faz-nos pensar numa relação direta, quase frontal, olhos nos olhos, um diálogo também sem palavras, porque no amor os silêncios costumam ser mais eloquentes do que as palavras. É o encontro com um rosto, um tu, que reflete o amor divino e constitui, como diz um sábio bíblico, o primeiro dos bens, uma ajuda condizente e uma coluna de apoio. Ou, como exclamará a mulher do Cântico dos Cânticos, numa confissão estupenda de amor e doação na reciprocidade, o meu amado é para mim e eu para ele, eu sou para o meu amado e o meu amado é para mim. Deste encontro que cura a solidão surge a geração e a família. Este é um segundo detalhe que podemos evidenciar. Adão, que é também o homem de todos os tempos e de todas as regiões do nosso planeta, juntamente com a sua esposa, dá origem a uma nova família, que afirma Jesus citando Gênesis. Unir-se-á, a sua mulher, e serão os dois um só. No original hebraico, o verbo unir-se indica uma estreita sintonia, uma adesão física interior, a ponto de se utilizar para descrever a união com Deus. Como canta o orante, a minha alma está unida a ti, no Salmo 63, 62, versículo 9. Deste modo, evoca-se a união matrimonial não apenas na sua dimensão sexual e corpórea, mas também na sua doação voluntária de amor. O fruto desta união é tornar-se uma só carne, quer no abraço físico, quer na união dos corações e das vidas e, porventura, no filho que nascerá dos dois e em si mesmo, há de levar as duas carnes, unindo-as genética e espiritualmente. Os teus filhos, como rebentos de Oliveira. Retomemos o canto do salmista. Lá, dentro da casa, onde o homem e a sua esposa estão sentados à mesa, aparecem os filhos, que os acompanham como rebentos de Oliveira, isto é, cheios de energia e vitalidade. Se os pais são como que os alicerces da casa, os filhos constituem as pedras vivas da família. É significativo que no Antigo Testamento a palavra que aparece mais vezes depois da designação divina, Javé, o Senhor, é filho. Bem, um termo que remete para o verbo hebraico que significa construir. Por isso, no outro salmo, exalta-se o dom dos filhos com imagens que aludem quer a edificação de uma casa, quer a vida social e comercial que se desenrolava às portas da cidade. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os construtores. Olhai, os filhos são uma bênção do Senhor, o fruto das entranhas, uma verdadeira dádiva, como flechas nas mãos de um guerreiro. São assim os filhos nascidos na virtude, feliz o homem que deles encheu a sua aljava. Não será envergonhado pelos seus inimigos quando com eles discutir as portas da cidade. Salmo 127, 126, versículos 1, 3 a 5. É verdade que estas imagens refletem a cultura de uma sociedade antiga, mas a presença dos filhos é, em todo o caso, um sinal de plenitude da família na continuidade da mesma história de salvação de geração em geração. Sob esta luz podemos ver outra dimensão da família. Sabemos que no Novo Testamento se fala da igreja que se reúne em casa. O espaço vital de uma família podia transformar-se em igreja doméstica, em local da Eucaristia, da presença de Cristo sentado à mesma mesa. Inesquecível é a cena descrita no Apocalipse. Apocalipse, olha que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e cearei com ele e ele comigo. Apocalipse 3, 20. Esboça-se assim uma casa que abriga no seu interior a presença de Deus, a oração comum e, por conseguinte, a bênção do Senhor. Isso mesmo se afirma no Salmo 128, que nos serviu de base. Assim vai ser abençoado o homem que obedece ao Senhor. O Senhor te abençoe do Monte Sião. A Bíblia considera a família também como um local de catequese dos filhos. Vê-se isso claramente na descrição da celebração pascal. Mais tarde, explicitado concretamente no diálogo que acompanha o rito da ceia pascal. Eis como um salmo exalta o anúncio familiar da fé. O que ouvimos e aprendemos e os nossos antepassados nos transmitiram, não ocultaremos aos seus descendentes. Tudo contaremos às gerações vindouras, as glórias do Senhor e o seu poder e as maravilhas que ele fez. Ele estabeleceu um preceito em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que a ensinassem aos seus filhos para que as gerações futuras a conhecessem e os filhos que haviam de nascer a contassem aos seus próprios filhos. Salmo 78, 77, 3 a 6. Por isso, a família é o lugar onde os pais se tornam os primeiros mestres da fé para os seus filhos. É uma tarefa artesanal, pessoa a pessoa. Se amanhã o teu filho te perguntar, dir-lhe-ás, assim entoarão o seu canto ao Senhor as diferentes gerações. Os jovens e as donzelas, os velhos e as crianças. Os pais têm o dever de cumprir com seriedade a sua missão educativa, como ensinam frequentemente os sábios na Bíblia. Os filhos são chamados a receber e praticar o mandamento, honra o teu pai e a tua mãe. Querendo o verbo honrar, indicar o cumprimento das obrigações familiares e sociais em toda sua plenitude, sem os transcurar com desculpas religiosas. Com efeito, o que honra o teu pai alcança o perdão dos pecados e quem honra a sua mãe é semelhante ao que acumula tesouros. O evangelho nos lembra também que os filhos não são uma propriedade da família, mas espera-os o seu caminho pessoal de vida. Se é verdade que Jesus se apresenta como um modelo de obediência aos seus pais terrenos, submetendo-se a eles, também é certo que ele faz ver que a escolha de vida do filho é a sua própria vocação cristã. Podem exigir uma separação para realizar a entrega de si mesmo ao reino de Deus. Mais ainda, ele próprio aos 12 anos responde a Maria e a José que tem uma missão mais alta a realizar para além de sua família histórica. Por isso, exalta a necessidade de outros laços mais profundos, mesmo dentro das relações familiares. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as põem em prática. Por outro lado, Jesus presta tal atenção às crianças consideradas na sociedade do Médio Oriente Antigo como sujeitos sem particulares direitos e, inclusivamente, como parte da propriedade familiar que chega ao ponto de as propor aos adultos como mestres devido à sua confiança simples e espontânea nos outros. Em verdade, vos digo, se não voltardes a ser como as criancinhas, não podereis entrar no reino do céu. Quem, pois, se fizer humilde como este menino, será o maior do reino dos céus. Mateus 18, de 3 a 4 Um rastro de sofrimento e sangue O idilho que o Salmo 128 apresenta não nega uma amarga realidade que marca toda a Sagrada Escritura. É a presença do sofrimento, do mal, da violência, que dilaceraram a vida da família e a sua comunhão íntima de vida e de amor. Não é de estranhar que o discurso de Cristo sobre o matrimônio apareça inserido numa disputa a respeito do divórcio. Mateus 19, de 3 a 9 A palavra de Deus é testemunha constante desta dimensão obscura que assoma já nos primórdios quando, com o pecado, a relação de amor e pureza entre o homem e a mulher se transforma num domínio. Procurarás apaixonadamente o teu marido, mas ele te dominará. Gênesis 3, 16 É um rastro de sofrimento e sangue que atravessa muitas páginas da Bíblia a começar pela violência fratricida de Caim contra Abel e dos vários litígios entre os filhos e entre as esposas dos patriarcas Abraão, Isaac, Jacó Passando pelas tragédias que cobrem de sangue a família de Davi até as numerosas dificuldades familiares que registra a história de Tobias ou a confissão amarga de Jó abandonado. Deus afastou de mim os meus irmãos, os meus amigos, retiraram-se como estranhos a minha mulher sem repugnância do meu hálito e tornei-me um fédito para os meus próprios filhos. O próprio Jesus nasce numa família modesta que a pressa tem de fugir para uma terra estrangeira. Entra na casa de Pedro, onde a sua sogra está doente deixa-se envolver no drama da morte da casa de Jairo ou no lar de Lázaro ouve o pranto desesperado da viúva de Naim pelo seu filho morto atende o grito do pai do epilético numa pequena povoação rural encontra-se com publicanos como Mateus ou Zaqueu nas suas próprias casas e também com pecadoras como a mulher que invade a casa do fariseu conhece as ansiedades e as tensões das famílias inserindo-as nas suas parábolas desde filhos que deixam a própria casa para tentar alguma aventura até filhos difíceis com comportamentos inexplicáveis ou vítimas da violência interessa-se ainda pela situação embaraçosa que se vive numas bodas pela falta de vinho ou pela recusa dos convidados a participar nelas e conhece também o pesadelo que representa a perda de uma moeda numa família pobre nesta breve resenha podemos comprovar que a palavra de Deus não se apresenta como uma sequência de teses abstratas mas como uma companheira de viagem mesmo para as famílias que estão em crise ou imersas na alguma tribulação mostrando-lhes a meta do caminho quando Deus enxugar todas as lágrimas dos seus olhos e não haverá mais morte nem luto nem pranto nem dor Apocalipsis 21 4 o fruto do teu próprio trabalho no início do Salmo 128 o pai é apresentado como um trabalhador que pode com a obra das suas mãos manter o bem-estar físico e a seriedade da sua família comerás do fruto do teu trabalho assim serás feliz e viverás contente no versículo 2 o fato de o trabalho ser uma parte fundamental da dignidade da vida humana deduz-se das primeiras páginas da Bíblia quando se afirma que Deus colocou o homem no jardim do Éden para o cultivar e também para o guardar temos aqui a imagem do trabalhador que transforma a matéria e aproveita as energias da criação fazendo nascer o pão de tanta fadiga para além de se cultivar a si mesmo o trabalho torna possível simultaneamente o desenvolvimento da sociedade o sustento da família e também a sua estabilidade e fecundidade possas contemplar a prosperidade de Jerusalém todos os dias da tua vida e chegues a ver os filhos dos seus filhos Salmos 128, 5 a 6 no livro dos provérbios realça-se também a tarefa da mãe de família cujo trabalho aparece descrito nas suas múltiplas mansões diárias merecendo o elogio do marido e dos filhos o próprio apóstolo Paulo sentia-se orgulhoso por ter vivido sem ser um fardo para os outros porque trabalhou com as suas mãos garantindo-se deste modo o sustento estava tão convencido da necessidade do trabalho que estabeleceu esta férrea norma para as suas comunidades se alguém não quer trabalhar também não coma dito isto compreende-se que o desemprego e a precariedade laboral gerem sofrimento como atesta o livro de Ruth e como lembra Jesus na parábola dos trabalhadores sentados em ócio forçado na praça da localidade Mateus 20, de 1 a 16 ou como pôde verificar pessoalmente vendo-se muitas vezes rodeado de necessitados e famintos isso mesmo vive tragicamente a sociedade atual em muitos países e esta falta de emprego afeta de várias maneiras a serenidade das famílias também não podemos esquecer a degeneração que o pecado introduz na sociedade quando o homem se comporta como um tirano com a natureza devastando-a utilizando-a de forma egoísta e até brutal como consequência temos simultaneamente a desertificação do solo e os desequilíbrios econômicos e sociais contra os quais se levanta abertamente a voz do profeta desde Isaías até chegar até chegar as palavras que o próprio Jesus pronuncia contra a injustiça a ternura do abraço como distintivo dos seus discípulos Cristo pôs sobretudo a lei do amor e do dom de si mesmo aos outros e fê-lo através de um princípio que um pai ou uma mãe costumam testemunhar na sua própria vida ninguém tem maior amor do que quem dá a vida pelos seus amigos João 15 13 frutos do amor são também a misericórdia e o perdão nesta linha é emblemática a cena que nos apresenta uma adúltera na esplanada do templo de Jerusalém primeiro rodeada pelos seus acusadores e depois sozinha com Jesus que não a condena mas convida a uma vida mais digna João 8 de 1 a 11 no horizonte do amor essencial na experiência cristã do matrimônio da família destaca-se ainda outra virtude um pouco ignorada nestes tempos de relações frenéticas e superficiais a ternura detenhamo-nos no terno no terno e denso salmo 131 onde como se observa aliás noutros textos a união entre o fiel e o seu senhor é expressa com traços de amor paterno e materno lá aparece a intimidade delicada e carinhosa entre a mãe e o seu bebê um recém-nascido que dorme nos braços de sua mãe depois de ter sido amamentado como indica a palavra hebraica gamu trata-se do menino que acaba de mamar e se agarra conscientemente a mãe que o leva ao colo é pois uma intimidade consciente e não meramente biológica por isso canta o salmista estou sossegado e tranquilo como uma criança saciada ao colo da mãe salmo 131 paralelamente podemos ver outra cena na qual o profeta Oseias coloca na boca de Deus visto como pai estas palavras comoventes quando Israel era ainda menino eu amei-o eu ensinava Efraim a andar trazia-o nos braços segurava-o com laços de ternura com laços de amor fui para ele como os que levantam uma criancinha contra o seu rosto inclinei-me para ele para lhe dar de comer Oseias 11 de 1 a 4 com este olhar feito de fé e amor de graça e compromisso de família humana e trindade divina contemplamos a família que a palavra de Deus confia nas mãos do marido da esposa e dos filhos para que formem uma comunhão de pessoas que seja imagem da união entre o pai o filho e o Espírito Santo por sua vez a atividade geradora e educativa é um reflexo da obra criadora do pai a família é chamada a compartilhar a oração diária a leitura da palavra de Deus e a comunhão eucarística para fazer crescer o amor e tornar-se cada vez mais um templo onde habita o Espírito Santo cada família tem diante de si o ícone da família de Nazaré com o seu dia a dia feito de fadigas e até de pesadelos como quando teve que sofrer a violência incompreensível de Herodes experiência que ainda hoje se repete tragicamente em muitas famílias de refugiados descartados e inermes como os magos as famílias são convidadas a contemplar o menino com a sua mãe a prostrar-se e a adorá-lo como Maria são exortadas a viver com coragem e serenidade os desafios familiares tristes e entusiasmantes e a aguardar e meditar no coração as maravilhas de Deus no tesouro do coração de Maria estão também todos os acontecimentos de cada uma das nossas famílias que ela guarda solicitamente por isso pode ajudar-nos a interpretá-los de modo a reconhecer a mensagem de Deus na história da nossa família capítulo 2 a realidade e os desafios das famílias o bem da família é decisivo para o futuro do mundo e da igreja inúmeras são as análises feitas sobre o matrimônio e a família sobre as suas dificuldades e desafios atuais essa lutar prestar atenção a realidade concreta porque os pedidos e os apelos do espírito ressoam também nos acontecimentos da história através dos quais a igreja pode ser guiada para uma compreensão mais profunda do inexaurível mistério do matrimônio e da família não tenho a pretensão de apresentar aqui tudo aquilo que poderia ser dito sobre os vários temas relacionados com a família no contexto atual mas dado que os padres sinodais ofereceram um panorama da realidade das famílias de todo o mundo considero oportuno recolher algumas das suas contribuições pastorais acrescentando outras preocupações derivadas da minha própria visão a situação atual da família fiéis ao ensinamento de Cristo olhamos a realidade atual da família em toda sua complexidade nas suas luzes e sombras hoje a mudança antropológico cultural influencia todos os aspectos da vida e requer uma abordagem analítica e diversificada já no contexto de várias décadas atrás os bispos da Espanha reconheciam uma realidade doméstica com mais espaços de liberdade com uma distribuição equitativa de encargos responsabilidades e tarefas valorizando mais a comunicação pessoal entre os esposos contribuindo-se para humanizar toda a vida familiar nem a sociedade em que vivemos nem aquela para onde caminhamos permite a sobrevivência indiscriminada de formas e modelos do passado mas estamos conscientes da direção que vão tomando as mudanças antropológico culturais em razão das quais os indivíduos são menos apoiados do que no passado pelas estruturas sociais na sua vida afetiva familiar por outro lado há que considerar o crescente perigo representado por um individualismo exagerado que desvirtua os laços familiares e acaba por considerar cada componente da família como uma ilha fazendo prevalecer em certos casos a ideia de um sujeito que se constrói segundo seus próprios desejos assumidos como caráter absoluto as tensões causadas por uma cultura individualista exagerada da posse e fruição geram no seio das famílias dinâmicas de impaciência e agressividade gostaria de acrescentar o ritmo da vida atual o estresse a organização social social e laboral porque são fatores culturais que colocam em risco a possibilidade de opções permanentes ao mesmo tempo encontramos perante fenômenos ambíguos por exemplo aprecia-se uma personalização que aposte na autenticidade em vez de produzir comportamentos prefixados é um valor que pode promover as diferentes capacidades e as espontaneidades mas se for mal orientado pode criar atitudes de permanente suspeita fuga dos compromissos confinamento no conforto arrogância a liberdade de escolher permite projetar a própria vida e cultivar o melhor de si mesmo mas se não se tiver objetivos nobres e disciplina pessoal degenera numa incapacidade de se dar generosamente de fato em muitos países onde diminui o número de matrimônios cresce o número de pessoas que decidem viver sozinhas ou que convivem sem coabitar podemos assinalar também um louvável sentido de justiça mas mal compreendido transforma os cidadãos em clientes que só exigem o cumprimento dos serviços se estes riscos se transpõem para o modo de compreender a família esta pode transformar-se num lugar de passagem onde uma pessoa vai quando lhe parecer conveniente para si mesma ou para reclamar direitos enquanto os vínculos são deixados a precariedade volúvel dos desejos e das circunstâncias no fundo hoje é fácil confundir a liberdade genuína com a ideia de que cada um julga como lhe parece como se para além dos indivíduos não houvesse verdades valores princípios que nos guiam como se tudo fosse igual e tudo se devesse permitir neste contexto o ideal matrimonial com um compromisso de exclusividade e estabilidade acaba por ser destruído por conveniências contingentes ou pelos caprichos da sensibilidade teme-se a solidão deseja-se um espaço de proteção e fidelidade mas ao mesmo tempo cresce o medo de ficar encurralado numa relação que possa adiar a satisfação das aspirações pessoais como cristãos não podemos renunciar a propor o matrimônio para não contradizer a sensibilidade atual para estar na moda ou por sentimentos de inferioridade face ao descalabro moral e humano estaríamos a privar o mundo dos valores que podemos e devemos oferecer é verdade que não tem sentido limitarmos a uma denúncia retórica dos males atuais como se isso pudesse mudar qualquer coisa de nada serve também querer impor normas pela força da autoridade é nos pedido um esforço mais responsável e generoso que consiste em apresentar as razões e os motivos para se optar pelo matrimônio e a família de modo que as pessoas estejam melhor preparadas para responder a graça que Deus lhes oferece ao mesmo tempo devemos ser humildes e realistas para reconhecer que às vezes a nossa maneira de apresentar as convicções cristãs e a forma como tratamos as pessoas ajudaram a provocar aquilo de que hoje nos lamentamos pelo que nos convém uma salutar reação de autocrítica além disso muitas vezes apresentamos de tal maneira o matrimônio que o seu fim unitivo o convite a crescer no amor e o ideal de ajuda mútua ficaram ofuscados por uma ênfase quase exclusiva no dever da procriação também não fizemos um bom acompanhamento dos jovens casais nos seus primeiros anos com propostas adaptadas aos seus horários às suas linguagens às suas preocupações mais concretas outras vezes apresentamos um ideal teológico do matrimônio demasiado abstrato construído quase artificialmente distante da situação concreta e das possibilidades efetivas das famílias tais como são esta excessiva idealização sobretudo quando não despertamos a confiança da graça não fez com que o matrimônio fosse mais desejável atraente muito pelo contrário durante muito tempo pensávamos que a simples insistência em questões doutrinais bioéticas e morais sem motivar a abertura à graça já apoiavamos o suficiente as famílias consolidávamos o vínculo dos esposos e enchíamos de sentido as suas vidas compartilhadas temos temos dificuldade em apresentar o matrimônio como um caminho dinâmico de crescimento e realização do que como fardo a carregar a vida inteira também nos custa deixar o espaço a consciência dos fiéis que muitas vezes respondem o melhor que podem ao evangelho no meio de seus limites e são capazes de realizar o seu próprio discernimento perante situações onde se rompem todos os esquemas somos chamados a formar as consciências não a pretender substituí-las devemos dar graças pela maioria das pessoas valorizar as relações familiares que querem permanecer no tempo e garantem o respeito pelo outro por isso aprecia-se que a igreja ofereça espaços de apoio e aconselhamento sobre questões relacionadas com o crescimento do amor a superação dos conflitos e a educação dos filhos muitos estimam a força da graça que experimentam na reconciliação sacramental e na eucaristia que lhes permite enfrentar os desafios do matrimônio e da família em alguns países especialmente em várias partes da África o secularismo não conseguiu enfraquecer alguns valores tradicionais e em cada matrimônio gera-se uma forte união entre duas famílias alargadas onde se conserva ainda um sistema bem definido de gestão de conflitos e dificuldades no mundo atual aprecia-se também o testemunho dos cônjuges que não se limitam a perdurar no tempo mas continuam a sustentar um projeto comum e conservam o afeto isso abre a porta a uma pastoral positiva aconselhadora que torna possível um aprofundamento gradual das exigências do evangelho no entanto muitas vezes agimos na defensiva e gastamos as energias pastorais multiplicando os ataques ao mundo decadente com pouca capacidade de propor e indicar caminhos de felicidade muitos não sentem a mensagem da igreja sobre o matrimônio e a família como um reflexo claro da pregação e das atitudes de Jesus o qual ao mesmo tempo que propunham o ideal exigente não perdia jamais a proximidade compassiva as pessoas frágeis como a samaritana ou a mulher adúltera isso não significa deixar de advertir a decadência cultural que não promove o amor e a doação as consultações que antecedem os dois últimos sínodos trouxeram a luz vários sintomas da cultura do provisório refiro-me por exemplo a rapidez com que as pessoas passam de uma relação afetiva para outra creem que o amor como acontece nas redes sociais se possa conectar ou desconectar a gosto de um consumidor e inclusive bloquear rapidamente penso também no medo que desperta a perspectiva de um compromisso permanente na observação na obsessão pelo tempo livre nas relações que medem custos e benefícios e mantém-se apenas se forem um meio para remediar a solidão ter proteção ou receber algum serviço transpõe-se para as relações afetivas o que acontece com os objetos e o meio ambiente tudo é descartável cada um usa e joga fora gasta e rompe aproveita e espreme enquanto serve depois adeus o narcisismo torna as pessoas incapazes de olhar para além de si mesmas dos seus desejos e necessidades mas quem usa os outros mais cedo ou mais tarde acaba por ser usado manipulado e abandonado com a mesma lógica faz impressão ver que essas que as rupturas ocorrem frequentemente entre adultos já de meia-idade que buscam uma espécie de autonomia e rejeitam o ideal de envelhecer juntos cuidando-se e apoiando-se correndo o risco de simplificar poderemos dizer que vivemos numa cultura que impede os jovens a não formarem uma família porque privam-nos de possibilidades para o futuro mas esta mesma cultura apresenta outras tantas opções que também eles são dissuadidos de formar uma família em alguns países muitos jovens são frequentemente levados a adiar o matrimônio por problemas do tipo econômico laboral ou de estudo às vezes também por outros motivos tais como a influência das ideologias que desvalorizam o matrimônio e a família a experiência do fracasso de outros casais a que eles não se querem expor o medo de algo que consideram demasiado grande sagrado as oportunidades sociais e os benefícios econômicos derivados da conveniência da convivência uma concepção puramente emotiva e romântica do amor o medo de perder a liberdade a autonomia a rejeição de tudo que possa ser concebido como institucional e burocrático precisamos de encontrar as palavras as motivações e os testemunhos que nos ajudem a tocar as cordas mais íntimas dos jovens onde são mais capazes de generosidade de compromisso de amor e até mesmo de heroísmo para convidá-los a aceitar com entusiasmo coragem o desafio do matrimônio os padres sinodais aludiram a certas tendências culturais que parecem impor uma afetividade sem qualquer limitação uma afetividade narcisista instável e imutável que não ajuda os sujeitos a atingir uma maior maturidade preocupa a difusão da pornografia e da comercialização do corpo favorecida entre outras coisas por um uso distorcido da internet e pela situação das pessoas que são obrigadas a praticar a prostituição neste contexto por vezes os casais sentem-se inseguros indecisos custando-lhes a encontrar as formas para crescer muitos são aqueles que tendem a ficar nos estágios primários da vida emocional e sexual a crise do casal destabiliza a família e pode chegar através das separações e do divórcio a ter sérias consequências para os adultos os filhos e a sociedade enfraquecendo o indivíduo e os laços sociais as crises conjugais são enfrentadas muitas vezes de modo apressado e sem coragem da paciência da averiguação do perdão recíproco da reconciliação e até do sacrifício deste modo os falimentos dão origem a novas relações novos casais novas uniões e novos casamentos criando situações familiares complexas e problemáticas para a opção cristão a própria queda demográfica causada por uma mentalidade antinatalista e promovida pelas políticas mundiais de saúde reprodutiva não só determina uma situação em que a sucessão das gerações deixa de estar garantida mas corre-se o risco de levar com o tempo a um empobrecimento econômico e a uma perda de esperança no futuro o avanço das biotecnologias também teve um forte impacto sobre a natalidade podem juntar-se outros fatores como a industrialização a revolução sexual o temor da superpopulação os problemas econômicos a sociedade de consumo também pode dissuadir as pessoas de ter filhos só para manter a sua liberdade e estilo de vida é verdade que a consciência reta dos esposos quando foram muito generosos na transmissão da vida pode orientá-los para a decisão de limitar o número de filhos por razões suficientemente sérias e também por amor desta dignidade da consciência a igreja rejeita com todas as suas forças as intervenções coercitivas do Estado a favor da contracepção da esterilização e até mesmo do aborto estas medidas são inaceitáveis mesmo em áreas de alta taxa de natalidade mas é notável que os políticos as incentivem também em alguns países que sofrem o drama de uma taxa de natalidade muito baixa como assinalaram os bispos da Coreia isto é agir de forma contraditória e negligenciando o próprio dever o enfraquecimento da fé e da prática religiosa na algumas sociedades afeta as famílias deixando-as ainda mais sós com as suas dificuldades os padres disseram que uma das maiores pobrezas da cultura atual é a solidão fruto da ausência de Deus na vida das pessoas e da fragilidade das relações há também uma sensação geral de impotência face à realidade socioeconômica que muitas vezes acaba de esmagar as famílias frequentemente as famílias sentem-se abandonadas pelo desinteresse e pouca atenção das instituições as consequências negativas sob o ponto de vista da organização social são evidentes da crise demográfica as dificuldades educativas da fadiga em acolher a vida nascente ao sentir a presença dos idosos como um peso até difusão do mal-estar afetivo que às vezes chega à violência o estado tem a responsabilidade de criar as condições legislativas e laborais para garantir o futuro dos jovens e ajudá-los a realizar o seu projeto de formar uma família a falta de uma habitação digna ou adequada leva muitas vezes a adiar a formalização de uma relação é preciso lembrar que a família tem direito a uma habitação condigna apropriada para a vida familiar e proporcional ao número de seus membros num ambiente fisicamente sadio que proporcione os serviços básicos para a vida da família e da comunidade uma família e uma casa são duas realidades que se reclamam mutuamente este exemplo mostra que devemos insistir nos direitos da família e não apenas nos direitos individuais a família é um bem de que a sociedade não pode prescindir mas precisa de ser protegida a defesa desses direitos é um apelo profético a favor da instituição familiar que deve ser respeitada e defendida contra toda a agressão sobretudo no contexto atual em que habitualmente ocupa pouco espaço nos projetos políticos as famílias tem entre outros direitos o de poder contar com uma adequada política familiar por parte das autoridades públicas no campo jurídico econômico social e fiscal às vezes as angústias das famílias tornam-se dramáticas quando tem de enfrentar a doença de um ente querido sem acesso a serviços de saúde adequado ou quando se prolongam o tempo sem ter conseguido um emprego decente as coerções econômicas excluem o acesso das famílias à educação à vida cultural e à vida social ativa o atual sistema econômico produz várias formas de exclusão social as famílias sofrem de modo particular com os problemas relativos ao trabalho as possibilidades para os jovens são poucas e a oferta de trabalho é muito seletiva e precária as jornadas de trabalho são longas e muitas vezes agravadas pelo tempo gasto na deslocação isso não ajuda os esposos a encontrar-se entre si e com os filhos para alimentar diariamente as suas relações há muitos filhos nascidos fora do matrimônio especialmente em alguns países e muitos são os que em seguida crescem com um só dos progenitores e num contexto familiar alargado ou reconstituído por outro lado a exploração sexual da infância constitui uma das realidades mais escandalosas e perversas da sociedade atual além disso nas sociedades feridas pela violência da guerra do terrorismo ou da presença do crime organizado acabam deterioradas as situações familiares sobretudo nas grandes metrópoles e nas suas periferias cresce o chamado fenômeno dos meninos da rua o abuso sexual das crianças torna-se ainda mais escandaloso quando se verifica em ambientes onde deveriam ser protegidas particularmente nas famílias e nas comunidades e instituições cristãs as migrações constituem outro sinal dos tempos que deve ser enfrentado e compreendido com todo o seu peso de consequências sobre a vida familiar o último sínodo atribuiu grande importância a esta problemática ao reconhecer que sob modalidades diferentes atinge populações inteiras em várias partes do mundo a igreja desempenhou neste campo papel de primária grandeza a necessidade de manter e desenvolver este testemunho evangélico aparece hoje mais urgente do que nunca a mobilidade humana que corresponde ao movimento histórico natural dos povos pode revelar-se uma verdadeira riqueza tanto para a família que é migra como para o país que recebe caso diferente é a migração forçada das famílias em consequência de situações de guerra perseguição pobreza e injustiça marcada pelas vicissitudes de uma viagem que muitas vezes põe em perigo a vida traumatiza as pessoas e desestabiliza as famílias o acompanhamento dos migrantes exige uma pastoral específica dirigida tanto às famílias que emigram como aos membros dos núcleos familiares que ficaram nos lugares de origem isso deve ser feito respeitando as suas culturas a formação religiosa e humana da sua origem a riqueza espiritual dos seus ritos e tradições inclusive através de um cuidado pastoral específico as migrações revelam-se particularmente dramáticas e devastadoras tanto para as famílias como para as pessoas quando tem lugar à margem da legalidade e são sustentáveis por circuitos internacionais do tráfico de pessoas o mesmo se pode dizer quando envolvem mulheres ou crianças não acompanhadas forçadas a estadias prolongadas nos locais de passagem entre um país e outro nos campos de refugiados onde não é possível iniciar um percurso de integração a pobreza extrema e outras situações de desintegração induzem por vezes as famílias até mesmo a vender os próprios filhos para a prostituição ou o tráfico de órgãos as perseguições dos cristãos bem como as de minorias étnicas e religiosas em várias partes do mundo especialmente no oriente médio constituem uma grande prova não só para a igreja mas também para toda a comunidade internacional devem ser apoiados todos os esforços para favorecer a permanência das famílias e das comunidades cristãs nas suas terras de origem os padres dedicaram especial atenção também às famílias das pessoas com deficiência já que tal deficiência ao enromper na vida gera um desafio profundo e inesperado e transtornam os equilíbrios os desejos as expectativas merecem grande admiração as famílias que aceitam com amor a prova difícil de um filho deficiente dão à igreja e à sociedade um valioso testemunho de fidelidade ao dom da vida a família poderá descobrir juntamente com a comunidade cristã novos gestos e linguagens formas de compreensão e identidade no percurso de acolhimento e cuidado do mistério da fragilidade as pessoas com deficiência são para a família um dom e uma oportunidade para crescer no amor na ajuda recíproca e na unidade a família que aceita com os olhos da fé a presença de pessoas com deficiência poderá reconhecer e garantir a qualidade e o valor de cada vida com as suas necessidades os seus direitos e as suas oportunidades tal família providenciará assistência e cuidados e promoverá companhia e carinho em cada fase da vida quero sublinhar que a atenção prestada tanto aos migrantes como as pessoas com deficiência é um sinal do espírito pois ambas as situações são paradigmáticas põem especialmente em questão o modo como se vive hoje a lógica do acolhimento misericordioso e da integração das pessoas frágeis a maioria das famílias respeita os idosos rodeia-os de carinho e considera-os uma bênção um agradecimento especial deve ser dirigido às associações e movimentos familiares que trabalham a favor dos idosos sob o aspecto espiritual e social nas sociedades altamente industrializadas onde o seu número tende a aumentar enquanto diminui a taxa de natalidade os idosos correm o risco de ser vistos como um peso por outro lado os cuidados que requerem muitas vezes põem a dura prova os seus entes queridos a valorização da fase conclusiva da vida é hoje ainda mais necessária porque na sociedade atual se tenta de todos os modos possíveis ocultar o momento da passagem às vezes a fragilidade e dependência do idoso são iniquamente exploradas por mero proveito econômico muitas famílias ensinam-nos que é possível enfrentar os últimos anos da vida valorizando o sentido de realização e integração de toda existência no mistério pascal um grande número de idosos é acolhido em estruturas da igreja onde podem viver num ambiente sereno e familiar a nível material e espiritual a eutanásia e o suicídio assistido são graves ameaças para as famílias em todo o mundo a sua prática é legal em muitos estados a igreja ao mesmo tempo que se opõe firme e a tais práticas sente o dever de ajudar as famílias a cuidar de seus membros idosos e doentes quero assinalar a situação das famílias caídas na miséria penalizadas de tantas maneiras onde as limitações da vida se fazem sentir de forma lancinante se todos tem dificuldades estas numa casa muito pobre tornam-se mais duras por exemplo se uma mulher deve criar o seu filho sozinha devido a uma separação ou por outras causas e tem de ir trabalhar sem a possibilidade de o deixar com outra pessoa o filho cresce num abandono que o expõe a todos os tipos de risco e fica comprometido o seu amadurecimento pessoal nas situações difíceis em que vivem as pessoas mais necessitadas a igreja deve pôr um cuidado especial em compreender consolar integrar evitando impor-lhes um conjunto de normas como se fossem uma rocha tendo como resultado fazê-las sentir-se julgadas abandonadas precisamente por aquela mãe que é chamada a levar-lhe a misericórdia de Deus assim em vez de oferecer a força sanadora da graça e da luz do evangelho alguns querem doutrinar o evangelho transformá-lo em pedras mortas para jogar contra os outros alguns desafios as respostas recebidas nas duas consultações efetuadas no caminho sinodal mencionaram as mais diversas situações que colocam novos desafios além das situações já indicadas muitos referiram-se a função educativa que acaba dificultada porque entre outras causas os pais chegam a casa cansados e sem vontade de conversar em muitas famílias já não é sequer o hábito de comerem juntos e cresce uma grande variedade de ofertas de distração para além da dependência da televisão isso torna difícil a transmissão da fé de pais para filhos outros assinalaram que as famílias habitualmente padecem de uma enorme ansiedade parece haver mais preocupação por prevenir problemas futuros do que por compartilhar o presente isto que é uma questão cultural vê-se agravado por um futuro profissional incerto pela insegurança econômica ou pelo medo quanto ao futuro dos filhos mencionou-se também a toxodependência como um dos flagelos do nosso tempo que faz sofrer muitas famílias e não raro acaba por destruí-las algo semelhante acontece com o alcoolismo os jogos de azar e as outras dependências a família poderia ser o lugar de prevenção e de boas regras mas a sociedade e a política não chegam a perceber que uma família em risco perde a capacidade de reação para ajudar os seus membros observamos as graves consequências dessa ruptura em famílias destruídas filhos desenraizados idosos abandonados crianças órfãos de pais vivos adolescentes e jovens desorientados e sem regras como apontaram os bispos do México há tristes situações de violência familiar que são terreno fértil para novas formas de agressividade social porque as relações familiares explicam também a predisposição para uma personalidade violenta as famílias as famílias que influem nessa direção são aquelas em que há uma comunicação deficiente aquelas em que predominam as atitudes defensivas e os seus membros não se apoiam entre si onde não há atividades familiares que favoreçam a participação as famílias onde as relações entre os pais costumam ser conflituosas e violentas e as relações pais filhos se descaracterizam por atitudes hostis a violência no seio da família é escola de ressentimento e ódio nas relações humanas básicas ninguém pode pensar que o enfraquecimento da família como sociedade natural fundada no matrimônio seja algo que beneficia a sociedade antes pelo contrário prejudica o amadurecimento das pessoas o cultivo dos valores comunitários o desenvolvimento ético das cidades e das aldeias já não se adverte claramente que só a união exclusiva e indissolúvel entre um homem e uma mulher realiza uma função social plena por ser um compromisso estável e tornar possível a fecundidade devemos reconhecer a grande variedade de situações familiares que podem fornecer uma certa regra de vida mas as uniões de fato ou entre pessoas do mesmo sexo por exemplo não podem ser simplistamente equiparadas ao matrimônio nenhuma união precária ou fechada a transmissão da vida garante o futuro da sociedade e todavia quem se preocupa hoje com fortalecer os cônjuges ajudá-los a superar os riscos que os ameaçam acompanhá-los no seu papel educativo incentivar a estabilidade da união conjugal na algumas sociedades vigora ainda a prática da poligamia em outros contextos permanece a prática dos matrimônios combinados em muitos contextos e não apenas ocidentais está a difundir-se largamente a prática da convivência que precede o matrimônio e também a prática de convivências não orientadas para assumir a forma de um vínculo institucional em vários países a legislação facilita o avanço de várias alternativas de modo que o matrimônio com as características de exclusividade indissolubidade e abertura à vida acaba por aparecer como mais uma proposta antiquada entre muitas outras avança em muitos países uma desconstrução jurídica da família que tende a adotar formas baseadas quase exclusivamente no paradigma da autonomia da vontade embora seja legítimo e justo rejeitar velhas formas de família tradicional caracterizadas pelo autoritarismo e inclusive pela violência todavia isso não deveria levar ao desprezo do matrimônio mas a redescoberta do verdadeiro sentido e a sua renovação a força da família reside essencialmente na sua capacidade de amar e ensinar por muito ferida que possa estar uma família ela pode sempre crescer a partir do amor neste relance sobre a realidade desejo salientar que apesar das melhorias notáveis registradas no reconhecimento dos direitos da mulher e na sua participação no espaço público ainda há muito que avançar em alguns países não se acabou ainda de erradicar costumes inaceitáveis destaco a violência vergonhosa que às vezes se exerce sobre as mulheres os maus tratos familiares e várias formas de escravidão que não constituem um sinal de força masculina mas uma covarde degradação a violência verbal física e sexual perpetrada contra as mulheres em alguns casais contradiz a própria natureza da união conjugal penso na grave mutilação genital da mulher em algumas culturas mas também na desigualdade de acesso a postos de trabalho dignos e aos lugares onde as decisões são tomadas a história carrega os vestígios dos excessos das culturas patriarcais onde a mulher era considerada um ser de segunda classe mas recordemos também o aluguel de ventres ou a instrumentalização e comercialização do corpo feminino na cultura mediática contemporânea alguns consideram que muitos dos problemas atuais ocorrem a partir da emancipação da mulher mas este argumento não é válido é falso não é verdade trata-se de uma forma de machismo a idêntica dignidade entre homem e mulher impele a alegrar-nos com a superação de velhas formas de discriminação e o desenvolvimento de um estilo de reciprocidade dentro das famílias se aparecem formas de feminismo que não podemos considerar adequadas de igual modo admiramos a obra do espírito no reconhecimento mais claro da dignidade da mulher e dos seus direitos o homem desempenha um papel igualmente decisivo na vida da família especialmente na proteção e sustentamento da esposa e dos filhos muitos homens estão conscientes da importância do seu papel na família e vivem com as qualidades peculiares da índole masculina a ausência do pai penaliza gravemente a vida familiar a educação dos filhos e a sua integração na sociedade tal ausência pode ser física afetiva cognitiva espiritual esta carência priva os filhos do modelo adequado do comportamento paterno outro desafio surgem de várias formas de uma ideologia genericamente chamada gender que nega a diferença e a reciprocidade natural de homem e mulher prevê uma sociedade sem diferenças de sexo e esvazia a base antropológica da família esta ideologia leva a projetos educativos e diretrizes legislativas que promovem uma identidade pessoal e uma identidade afetiva radicalmente desvinculadas da diversidade biológica entre homem e mulher a identidade humana é determinada por uma opção individualista que também muda com o tempo preocupa o fato de que algumas ideologias desse tipo que pretendem dar resposta a certas aspirações por vezes compreensíveis procuram impor-se como pensamento único que determina até mesmo a educação das crianças é preciso é preciso não esquecer que sexo biológico e função social cultural do gênero do sexo podem se distinguir mas não se separar por outro lado a revolução biotecnológica no campo da procriação humana introduziu a possibilidade de manipular o ato generativo tornando-o independente da relação sexual entre homem e mulher assim a vida humana bem como a paternidade e a maternidade tornaram-se realidades componíveis e decomponíveis sujeitas de modo prevalecente aos desejos dos indivíduos ou dos casais uma coisa é compreender a fragilidade humana ou a complexidade da vida e outra é aceitar ideologias que pretendem dividir em dois os aspectos inseparáveis da realidade não caiamos no pecado de pretender substituir-nos ao criador somos criaturas não somos onipotentes a criação precede-nos e deve ser recebida como um dom ao mesmo tempo somos chamados de aguardar a nossa humanidade e isso significa antes de tudo aceitá-la e respeitá-la como ela foi criada dou graças a Deus porque muitas famílias que estão bem longe de se considerarem perfeitas vivem no amor e realizam a sua vocação e continuam para diante embora caiam muitas vezes ao longo do caminho partindo das reflexões sinodais não se chega a um estereótipo da família ideal mas um interpelante mosaico formado por muitas realidades diferentes cheias de alegrias dramas e sonhos as realidades que nos preocupam são desafios não caiamos na armadilha de nos consumirmos em lamentações autodefensivas em vez de suscitar uma criatividade missionária em todas as situações a igreja sente a necessidade de dizer uma palavra de verdade de esperança os grandes valores do matrimônio e da família cristã correspondem a busca que atravessa a existência humana se constatamos muitas dificuldades estas são como disseram os bispos da Colômbia um apelo para libertar em nós as energias da esperança traduzindo-as em sonhos proféticos ações transformadoras e imaginação da caridade capítulo 3 olhar fixo em Jesus a vocação da família diante das famílias e no meio delas deve ressoar sempre de novo o primeiro anúncio que é o mais belo mais importante mais atraente e ao mesmo tempo mais necessário e deve ocupar o centro da atividade evangelizadora é o anúncio principal aquele que sempre se tem de voltar a ouvir de diferentes maneiras e aquele que sempre se tem de voltar a anunciar de uma forma ou doutra porque não há de mais sólido mais profundo mais seguro mais consistente mais sábio que este anúncio e toda a formação cristã é primariamente o aprofundamento do querigma o nosso ensinamento sobre o matrimônio e a família não pode deixar de se inspirar e transfigurar a luz deste anúncio de amor e ternura se não quiser tornar-se mera defesa de uma doutrina fria e sem vida com efeito o próprio mistério da família cristã só se pode compreender plenamente a luz do amor infinito do pai que se manifestou em Cristo entregue até o fim e vivo entre nós por isso quero contemplar Cristo vivo que está presente em tantas histórias de amor e invocar o fogo do Espírito sobre todas as famílias do mundo dentro deste quadro o presente capítulo recolhe uma síntese da doutrina da igreja sobre o matrimônio e a família também aqui citarei várias contribuições prestadas pelos padres sinodais nas suas considerações acerca da luz que a fé nos oferece eles partiram do olhar de Jesus dizendo que ele olhou para as mulheres e os homens que encontrou com amor e ternura acompanhando os seus passos com verdade paciência e misericórdia ao anunciar as exigências do reino de Deus de igual modo nos acompanha hoje o Senhor no nosso compromisso de viver e transmitir o evangelho da família Jesus recupera e realiza plenamente o projeto divino contrariamente àqueles que proíbem o matrimônio o novo testamento ensina que tudo o que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado 1 Timóteo 4 4 o matrimônio é um dom do Senhor 1 Coríntios 7 7 ao mesmo tempo que se dá esta avaliação positiva acentua-se fortemente a obrigação de cuidar desse dom divino seja o matrimônio honrado por todos e imaculado o leito conjugal Hebreus 13 4 este dom de Deus inclui a sexualidade não vos recuseis um ao outro 1 Coríntios 7 5 os padres sinodais lembraram que Jesus ao referir-se ao desígnio primordial sobre o casal humano reafirma a união indissolúvel entre o homem e a mulher mesmo admitindo que por causa da natureza do vosso coração Moisés permitiu que repudiásseis as vossas mulheres mas ao princípio não foi assim Mateus 19 8 a indissolubilidade do matrimônio o que Deus uniu não separe o homem não se deve entender primariamente como julgo imposto aos homens mas como um dom concedido às pessoas unidas em matrimônio a condescendência divina acompanha sempre o caminho humano com a sua graça cura e transforma o coração endurecido orientando-o para o seu princípio através do caminho da cruz os evangelhos sobressai claramente a postura de Jesus que anunciou a mensagem relativa ao significado do matrimônio como plenitude da revelação que recupera o projeto originário de Deus Jesus que reconciliou em si todas as coisas voltou a levar o matrimônio e a família a sua forma original em Mateus 10 1 a 12 a família e o matrimônio foram redimidos por Cristo Efésios 5 21 a 32 restaurados a imagem da Santíssima Trindade mistério donde brota todo o amor verdadeiro a aliança esponsal inaugurada na criação e revelada na história da salvação recebe a revelação plena do seu significado em Cristo e na sua igreja o matrimônio e a família recebem de Cristo através da igreja a graça necessária para testemunhar o amor de Deus e viver a vida de comunhão o evangelho da família atravessa a história do mundo desde a criação do homem a imagem e semelhança de Deus até a realização do mistério da aliança em Cristo no fim dos séculos com as núpcias do cordeiro a postura de Jesus é paradigmática para a igreja ele inaugurou a sua vida pública com o sinal de Caná realizado num banquete de núpcias compartilhou momentos diários de amizade com a família de Lázaro e suas irmãs e com a família de Pedro escutou o pranto dos pais pelos seus filhos restituindo-lhes a vida e mostrando assim o verdadeiro significado da misericórdia a qual implica a restauração da aliança vê-se isto olhar no mistério do nascimento bota à espera de Zacarias e na alegria que acompanhou o nascimento de João Batista na promessa que Simeão e Ana viram cumprida no templo na admiração dos doutores da lei ao escutarem a sabedoria de Jesus adolescente e em seguida penetrar nos 30 longos anos em que Jesus ganhava o pão trabalhando com as suas mãos sussurrando a oração e a tradição crente do seu povo e formando-se na fé dos seus pais até fazê-la frutificar no mistério do reino este é o mistério do natal e o segredo de Nazaré cheio de perfume e família é o mistério que tanto fascinou Francisco de Assis Tereza do menino do menino Jesus e Charles de Falcault e do qual bebem também as famílias cristãs para renovar a sua esperança e alegria a aliança de amor e fidelidade vivida pela sagrada família de Nazaré ilumina o princípio que dá forma a cada família e a torna capaz de enfrentar melhor as vicissitudes da vida e da história sobre este fundamento cada família mesmo na sua fragilidade pode tornar-se uma luz na escuridão do mundo aqui se aprende uma lição de vida familiar que Nazaré nos ensine o que é a família a sua comunhão de amor a sua austera e simples beleza o seu caráter sagrado e inviolável aprendamos de Nazaré como é preciosa e insubstituível a educação familiar e como é fundamental e incomparável a sua função no plano social a família nos documentos da igreja o concílio ecumênico vaticano segundo ocupou-se na constituição pastoral gaudium et ex da promoção da dignidade do matrimônio e da família definiu o matrimônio como comunidade de vida e amor colocando o amor no centro da família o verdadeiro amor entre marido e mulher implica a mútua doação de si mesmo inclui e integra a dimensão sexual e afetiva correspondendo ao desígnio divino além disso sublinha o enraizamento dos esposos em Cristo Cristo Senhor vem ao encontro dos esposos cristãos com o sacramento do matrimônio e permanece com eles na encarnação ele assume o amor humano purifica o leva a plenitude e dá aos esposos com o seu espírito a capacidade de viver impregnado toda a sua vida com a fé a esperança e a caridade assim os cônjuges são de certo modo consagrados e por meio de uma graça própria edificam o corpo de Cristo e constituem uma igreja doméstica de tal modo que a igreja para compreender plenamente o seu mistério olha para a família cristã que o manifesta de forma genuína em seguida na esteira do concílio vaticano segundo o beato Paulo VI aprofundou a doutrina sobre o matrimônio e a família em particular com a encíclica humana vita destacou o vínculo intrínseco entre amor conjugal e procriação o amor conjugal requer nos esposos uma consciência de sua missão de paternidade responsável sobre a qual hoje tanto se insiste e justificadamente que deve também ela ser compreendida com exatidão o exercício responsável da paternidade implica portanto que os cônjuges reconheçam plenamente os seus próprios deveres para com Deus para consigo próprios para com a família e para com a sociedade numa justa hierarquia de valores na exortação na exortação apostólica evangeli no tiadim paulo sexto salientou a relação entre a família e a igreja são joão paulo segundo dedicou especial atenção à família através de suas catequeses sobre o amor humano a cartas famílias graticíssima sani e sobretudo com a exortação apostólica familians consortium nestes documentos o pontife se definiu a família caminho da igreja ofereceu uma visão de conjunto sobre a vocação ao amor do homem e da mulher propôs as linhas fundamentais para a pastoral da família e para a presença da família na sociedade concretamente ao tratar da caridade conjugal descreveu o modo como os cônjuges no seu amor mútuo recebem o dom do Espírito Santo de Cristo e vivem a sua vocação de santidade Bento XVI na encíclica Deus Caritas retomou o tema da verdade do amor entre homem e mulher que se vê iluminado plenamente apenas a luz do amor de Cristo crucificado sublinha que o matrimônio baseado no amor exclusivo e definitivo torna-se o ícone do relacionamento de Deus com o seu povo e vice-versa o modo de Deus amar torna-se medida torna-se a medida do amor humano além disso na encíclica Caritas Inveritate destaca a importância do amor como princípio da vida na sociedade lugar onde se aprende a experiência do homem comum o sacramento do matrimônio a sagrada família e a tradição abrem-nos o acesso a um conhecimento da trindade que se revela nos traços familiares a família é a imagem de Deus que é a comunhão de pessoas no batismo a voz do pai chamou a Jesus filho amado e neste amor podemos reconhecer o Espírito Santo Jesus que tudo reconciliou em si mesmo e redimiu o homem do pecado não só voltou a levar o matrimônio e a família a sua forma original mas também elevou o matrimônio a sinal sacramental do amor pela igreja Mateus 19 de 1 a 12 Marcos 10 de 1 a 12 Efésios 5 21 a 32 na família na família humana reunida em Cristo é restaurada a imagem e semelhança da Santíssima Trindade mistério donde brota todo amor verdadeiro o matrimônio e a família recebem de Cristo através da igreja a graça para testemunhar o evangelho do amor de Deus o sacramento do matrimônio não é uma convenção social um rito vazio ou mero sinal externo de um compromisso o sacramento é um dom para a santificação e a salvação dos esposos porque a sua pertença recíproca é a representação real através do sinal sacramental da mesma relação em Cristo de Cristo com a igreja os esposos são portanto para a igreja a lembrança permanente daquilo que acontece na cruz não um para o outro e para os filhos testemunhas de salvação da qual o sacramento os faz participar o dom recíproco constitutivo do matrimônio sacramental está enraizado na graça do batismo que estabelece a união fundamental de cada pessoa com Cristo e na igreja na mútua recepção e com a graça de Cristo os noivos prometem-se entrega total fidelidade e abertura à vida e também reconhecem como elementos constitutivos do matrimônio os dons que Deus lhes oferece tomando a sério o seu mútuo compromisso em nome de Deus perante a igreja ora na fé é possível assumir os bens do matrimônio como compromissos que se podem cumprir melhor com a ajuda da graça do sacramento portanto o olhar da igreja volta-se para os esposos como o coração da família inteira que por sua vez levanta o seu olhar para Jesus o sacramento não é uma coisa nem uma força mas o próprio Cristo na realidade vem ao encontro dos esposos cristãos com o sacramento do matrimônio fica com eles dá-lhes a coragem de o seguirem tomando sobre si a sua cruz de se levantarem depois das quedas e se perdoarem mutuamente ao levarem o fardo um do outro o matrimônio cristão é um sinal que não só indica quanto Cristo amou a sua igreja na aliança selada na cruz mas torna presente esse amor na comunhão dos esposos quando se unem numa só carne representam o desposório do filho de Deus com a natureza humana por isso nas alegrias do seu amor e da sua vida familiar ele dá-lhes já neste mundo um antigoso do festim das núpcias do cordeiro embora a analogia entre o casal marido-esposa e Cristo-igreja seja uma analogia imperfeita convida a invocar o Senhor para que derrame o seu amor nas limitações das relações conjugais vivida de modo humano e santificada pelo sacramento a união sexual é por sua vez caminho de crescimento na vida da graça para os esposos é um mistério nupcial o valor da união dos corpos está expresso nas palavras do consentimento pelas quais se acolheram e doaram reciprocamente para partilhar a vida toda estas palavras conferem um significado à sexualidade libertando-a de qualquer ambiguidade mas na realidade toda a vida em comum dos esposos toda a rede de relações que hão de descer entre si com os seus filhos com o mundo estará impregnada e robustecida pela graça do sacramento que brota do mistério da encarnação e da páscoa onde Deus exprimiu todo o seu amor pela humanidade e se uniu intimamente com ela os esposos nunca estarão sós com as suas próprias forças a enfrentar os desafios que surgem são chamados a responder o dom de Deus com o seu esforço a sua criatividade a sua perseverança e a sua luta diária mas sempre poderão invocar o Espírito Santo que consagrou a sua união para que a graça recebida se manifeste sem cessar em cada nova situação o sacramento do matrimônio segundo a tradição latina da igreja os ministros são o homem e a mulher que se casam os quais ao manifestar o seu consentimento e expressá-lo na sua entrega corpórea recebem um grande dom o seu consentimento e a união dos seus corpos são os instrumentos da ação divina que os torna uma só carne no batismo ficou consagrada sua capacidade de se unir em matrimônio como ministros do Senhor para responder a vocação de Deus por isso quando dois cônjuges não cristãos recebem o batismo não é necessário renovar a promessa nupcial sendo o suficiente que não a rejeitem pois pelo batismo que receberam essa união torna-se automaticamente sacramental o próprio direito canônico reconhece a validade de alguns matrimônios que se celebram sem um ministro ordenado é que a ordem natural foi assumida pela redenção de Jesus Cristo pelo que entre batizados não pode haver contrato matrimonial válido que não seja pelo mesmo fato sacramento a igreja pode exigir que o ato seja público a presença de testemunhas e outras condições que foram variando ao longo da história mas isso não tira aos dois esposos o seu caráter de ministros no sacramento nem diminui a centralidade do consentimento do homem e da mulher que é aquilo que de por si estabelece o vínculo sacramental em todo o caso precisamos de refletir mais sobre a ação divina no rito nupcial que aparece muito evidenciada nas igrejas orientais ao ressaltarem a importância da benção sobre os contraentes como sinal do dom do espírito sementes do verbo e situações imperfeitas o evangelho da família nutre também as sementes ainda à espera de desenvolver-se e deve cuidar das árvores que perderam vitalidade e necessitam que não as transcurem de modo que partindo do dom de Cristo no sacramento sejam conduzidas pacientemente mais além chegando a um conhecimento mais rico e uma integração mais plena deste mistério na sua vida assumindo o ensinamento bíblico de que tudo foi criado por Cristo e para Cristo os padres sinodais lembraram que a ordem da redenção ilumina e realiza a da criação assim o matrimônio natural compreende-se plenamente a luz da sua realização sacramental só fixando o olhar em Cristo é que se conhece cabalmente a verdade das relações humanas na realidade o mistério do homem só no mistério do verbo encarnado se esclarece verdadeiramente Cristo novadão na própria revelação do mistério do pai e do seu amor revela o homem a si mesmo e descobre-lhe a sua vocação sublime em particular é oportuno compreender em chave cristocêntrica o bem dos cônjuges que inclui a unidade a abertura à vida a fidelidade a indissolubilidade e no matrimônio cristão também a ajuda mútua no caminho que leva a uma amizade mais plena com o Senhor o discernimento da presença das semina verbe das outras culturas pode-se aplicar também a realidade matrimonial e familiar para além do verdadeiro matrimônio natural há elementos positivos também nas formas matrimoniais de outras tradições religiosas embora não faltem também as sombras podem podermos dizer que toda pessoa que deseja formar neste mundo uma família que ensine os filhos a alegrar-se por cada ação que se propõe a vencer o mal uma família que mostre que o espírito está vivo e operante encontrará gratidão e estima independente do povo região ou religião a que pertença o olhar de Cristo cuja luz ilumina todo o homem inspira o cuidado pastoral da igreja pelos fiéis que simplesmente vivem juntos que contraíram matrimônio apenas civil ou são divorciados que voltaram a casar na perspectiva da pedagogia divina a igreja olha com amor para aqueles que participam de modo imperfeito na vida dela com eles invoca a graça da conversão encoraja-os a fazerem o bem a cuidarem com o amor um do outro e a colocarem-se ao serviço da comunidade onde vivam e trabalhem quando a união alcança uma estabilidade notável por meio de um vínculo público e se reveste de afeto profundo responsabilidade pela prole capacidade de superar as provações pode ser vista como uma oportunidade a encaminhar para o sacramento do matrimônio sempre que este seja possível perante situações difíceis e famílias feridas é preciso lembrar sempre um princípio geral saibam os pastores que por amor a verdade estão obrigados a discernir bem as situações o grau de responsabilidade não é igual em todos os casos e podem existir fatores que limitem a capacidade de decisão por isso ao mesmo tempo que se exprime com clareza a doutrina há que evitar juízos que não tenham em conta a complexidade das diferentes situações e é preciso estar atentos ao modo como as pessoas vivem e sofrem por causa da sua condição a transmissão da vida e a educação dos filhos o matrimônio é o primeiro lugar uma íntima comunidade de vida e do amor conjugal que constitui um bem para os próprios esposos e a sexualidade ordena-se para o amor conjugal do homem e da mulher por isso também os esposos a quem Deus não concedeu a graça de ter filhos podem ter uma vida conjugal cheia de sentido humana e cristalmente falando contudo esta união está ordenada para a geração por sua própria natureza o bebê que chega não vem de fora juntar-se ao amor mútuo dos esposos surge no próprio coração deste dom mútuo do qual é fruto complemento não aparece como o final de um processo mas está presente desde o início do amor como uma característica essencial que não pode ser negada sem mutilar o próprio amor desde o início o amor rejeita qualquer impulso para se fechar em si mesmo e abre-se a uma fecundidade que o prolonga para além de sua própria existência assim nenhum ato sexual dos esposos pode negar este significado embora por várias razões nem sempre possa efetivamente gerar uma nova vida o filho pede para nascer não de qualquer maneira mas deste amor porque ele não é uma dívida mas uma dádiva que é fruto do ato específico do amor conjugal de seus pais com efeito segundo a ordem da criação o amor conjugal entre o homem e uma mulher e a transmissão da vida estão ordenados reciprocamente deste modo o criador tornou-se tornou participantes da obra de sua criação o homem e a mulher e ao mesmo tempo pelos instrumentos do seu amor confiando a sua responsabilidade o futuro da humanidade através da transmissão da vida humana os padres sinodais referiram que não é difícil constatar como se está espalhando uma mentalidade que reduz a geração da vida e uma variável dos projetos individuais ou dos cônjuges a doutrina da igreja ajuda a viver de maneira harmoniosa e consciente a comunhão entre os cônjuges em todas as suas dimensões juntamente com a responsabilidade geradora é preciso redescobrir a mensagem da encíclica humana vita de paulo VI que sublinha a necessidade de respeitar a dignidade da pessoa na avaliação moral dos métodos de regulação da natalidade a escolha da adoção e do acolhimento exprime uma fecundidade particular da experiência conjugal com particular gratidão a igreja apoia as famílias que acolhem educam e rodeiam de carinho os filhos deficientes neste contexto não posso deixar de afirmar que se a família é santuário da vida o lugar onde a vida é gerada e cuidada constitui uma contradição lancinante fazer dela o lugar onde a vida é negada e destruída é tão grande o valor de uma vida humana inalienável o direito a vida do bebê inocente que cresce no ventre de sua mãe que de modo nenhum se pode afirmar como um direito sobre o próprio corpo a possibilidade de tomar decisões sobre esta vida que enfim que é fim em si mesma e nunca poderá ser objeto de domínio do outro ser humano a família protege a vida em todas as fases da mesma incluindo o seu acaso por isso a quem trabalha nas estruturas sanitárias lembra-se a obrigação moral da objeção de consciência da mesma forma a igreja não só sente a urgência de afirmar o direito a morte natural evitando o excesso terapêutico e a etanásia mas também rejeita firmemente a pena de morte os padres quiseram sublinhar também que um dos desafios fundamentais que as famílias enfrentam hoje é seguramente o desafio educativo que se tornou ainda mais difícil e complexo por causa da realidade cultural atual e da grande influência dos meios de comunicação a igreja tem um papel precioso de apoio às famílias a começar pela iniciação cristã através de comunidades acolhedoras mas parece-me muito importante lembrar que a educação integral dos filhos é simultaneamente dever gravíssimo e direito primário dos pais não é apenas um encargo ou um peso mas também um direito essencial e insubstituível que estão chamados a defender e que ninguém deveria pretender tirar o estado oferece um serviço educativo de maneira subsidiária acompanhando a função não delegável dos pais que tem direito de poder escolher livremente o tipo de educação acessível e de qualidade que querem dar aos seus filhos de acordo com as suas convicções a escola não substitui os pais serve-lhes de complemento este é um princípio básico qualquer outro participante no processo educativo não pode operar senão em nome dos pais com o seu consenso e em certa medida até mesmo por seu encargo infelizmente abriu-se uma fenda entre família e sociedade entre família e escola hoje o pacto educativo quebrou-se e assim a aliança educativa da sociedade com a família entrou em crise a igreja é chamada a colaborar com uma ação pastoral adequada para que os próprios pais possam cumprir a sua missão educativa e sempre o deve fazer ajudando-os a valorizar a sua função específica e a reconhecer que quantos recebem o sacramento do matrimônio são transformados em verdadeiros ministros educativos pois quando formam seus filhos edificam a igreja e fazendo-o aceitam uma vocação que Deus lhes propõe a igreja e a família com íntima alegria e profunda consolação a igreja olha para as famílias que permanecem fiéis aos seus ensinamentos do evangelho agradecendo-lhes pelo testemunho que dão e encorajando-as com efeito graças a elas torna-se credível a beleza do matrimônio indissolúvel e fiel para sempre na família como uma igreja doméstica amadurece a primeira experiência eclesial da comunhão entre as pessoas na qual por graça se reflete o mistério da Santíssima Trindade é aqui que se aprende a tenacidade e a alegria do trabalho o amor fraterno o perdão generoso e sempre renovado e sobretudo o culto divino pela oração e pelo oferecimento da própria vida a igreja é família de famílias constantemente enriquecida pela vida de todas as igrejas domésticas assim em virtude do sacramento o matrimônio cada família torna-se para todos os efeitos um bem para a igreja nesta perspectiva será certamente um dom precioso para o momento atual da igreja considerar também a reciprocidade entre família e igreja a igreja é um bem para a família a família é um bem para a igreja a salvaguarda deste dom sacramental do Senhor compete não só a família individual mas a toda a comunidade cristã o amor vivido nas famílias é uma força permanente para a vida da igreja o fim unitivo do matrimônio é um apelo constante a crescer e aprofundar este amor na sua união de amor os esposos experimentam a beleza da paternidade e da maternidade partilham projetos e fadigas anseios e preocupações aprender a cuidar um do outro e a se perdoar mutuamente neste amor celebram os seus momentos felizes e apoiam-se nesses episódios difíceis da história de sua vida a beleza do dom recíproco e gratuito a alegria pela vida que nasce e a amorosa solicitude de todos os seus membros desde os pequeninos aos idosos são apenas alguns dos frutos que tornam única insubstituível a resposta à vocação da família tanto para a igreja como para a sociedade inteira capítulo 4 o amor no matrimônio tudo o que foi dito não é suficiente para exprimir o evangelho do matrimônio e da família se não nos detivermos particularmente a falar do amor com efeito não poderemos encorajar um caminho de fidelidade e doação recíproca se não estimularmos o crescimento a consolidação e o aprofundamento do amor conjugal e familiar de fato a graça do sacramento do matrimônio destina-se antes de mais nada a aperfeiçoar o amor dos cônjuges também aqui é verdade que ainda que eu tenha tão grande fé que transporte montanhas se não tiver amor nada sou ainda que eu distribuo todos os meus bens e entregue o meu corpo para ser queimado se não tiver amor de nada me vado 1 Coríntios 13 de 2 a 3 mas a palavra amor uma das mais usadas muitas vezes aparece desfigurada o nosso amor cotidiano no chamado hino a caridade escrito por São Paulo vemos algumas características do amor verdadeiro o amor é paciente o amor é prestável não é invejoso não é arrogante nem orgulhoso nada faz de inconveniente não procura o seu próprio interesse não se irrita não guarda ressentimento não se alegra com a injustiça mas rejubila com a verdade tudo desculpa tudo treta tudo espera tudo suporta 1 Coríntios 13 4 a 7 isto pratica-se e cultiva-se na vida que os esposos partilham dia a dia entre si e com seus filhos por isso vale a pena deter-se a esclarecer o significado das expressões deste texto tendo em vista uma aplicação à existência concreta de cada família paciência a primeira palavra é usada a sua tradição não é simplesmente suportar tudo porque esta ideia é expressa no final do versículo o sentido encontra-se na tradução grega do texto do antigo testamento onde se diz que Deus é lento para sua ira uma pessoa mostra-se paciente quando não se deixa levar pelos impulsos interiores e evita agredir a paciência é uma qualidade do Deus da aliança e convida a imitá-lo também na vida familiar os textos onde Paulo usa este termo devem ser lidos à luz do livro da sabedoria ao mesmo ao mesmo tempo que se louva a moderação de Deus para dar tempo ao arrependimento insiste-se no seu poder que se manifesta até quando atua com misericórdia a paciência de Deus é exercício da misericórdia de Deus para com o pecador e manifesta o verdadeiro poder ter paciência não é deixar que nos maltratem permanentemente nem tolerar agressões físicas ou permitir que nos tratem como objetos o problema surge quando exigimos que as relações sejam idílicas ou que as pessoas sejam perfeitas ou quando nos colocamos no centro esperando que se cumpra unicamente a nossa vontade então tudo nos impacienta tudo nos leva a reagir com agressividade se não cultivarmos a paciência sempre acharemos desculpas para responder com ira acabando por nos tornarmos pessoas que não sabem conviver antissociais incapazes de dominar os impulsos e a família torna-se um campo de batalha por isso a palavra de Deus nos exorta toda espécie de azedume raiva ira gritaria injúria desapareça de vós juntamente com toda maldade Efésios 31 esta impaciência reforça-se quando reconheço que o outro assim como é também tem direito a viver consigo comigo nesta terra não importa se é um estorvo para mim se altera os meus planos se me molesta com o seu modo de ser ou com as suas ideias se não é em tudo como eu esperava o amor possui sempre um sentido de profunda compaixão que leva a aceitar o outro como parte deste mundo mesmo quando age de modo diferente daquilo que desejaria a atitude de serviço vem depois da palavra a única vez que aparece em toda a Bíblia que deriva de pessoa boa que mostra sua bondade nas ações mas pelo lugar onde está ou seja em estrito paralelismo com o verbo anterior é seu complemento deste modo Paulo pretende esclarecer que a paciência nomeada em primeiro lugar não é uma postura totalmente passiva mas há de ser acompanhada por uma atitude uma reação dinâmica e criativa perante os outros indica que o amor beneficia e promove os outros por isso traduz-se como prestável no conjunto do texto vê-se que Paulo quer insistir que o amor não é apenas um sentimento mas deve ser entendido no sentido que o verbo amar tem em hebraico fazer o bem como dizia Santo Inácio de Loyola o amor deve ser colocado mais nas obras do que nas palavras assim assim poderá mostrar toda sua fecundidade permitindo-nos experimentar a felicidade de dar a nobreza e grandeza de doar-se superabundantemente sem calcular nem reclamar pagamento mas apenas pelo prazer de dar e servir curando a inveja em seguida rejeita-se como contrária ao amor uma atitude expressa como zelói ciúme ou inveja significa que no amor não há lugar para sentir desgosto pelo bem do outro a inveja é uma tristeza pelo bem alheio demonstrando que não nos interessa a felicidade dos outros porque estamos concentrados exclusivamente no nosso bem-estar enquanto o amor nos faz sair de nós mesmos a inveja leva a centrar-nos em nós próprios o verdadeiro amor aprecia os sucessos alheios não o sente como uma ameaça libertando-se do sabor amargo da inveja aceita que cada um tenha dons distintos e caminhos diferentes na vida e consequentemente procura descobrir o seu próprio caminho para ser feliz deixando que os outros encontrem os deles em última análise trata-se de cumprir o que pedem os dois últimos mandamentos da lei de Deus não desejarás a casa do teu próximo não desejarás a mulher do teu próximo o seu servo a sua serva o seu boi o seu burro e tudo o que é do próximo o amor leva-nos a uma apreciação sincera de cada ser humano reconhecendo o seu direito a felicidade amo aquela pessoa vejo-a com o olhar de Deus Pai que nos dá tudo para nosso usufruto e consequentemente aceito no meu íntimo que ela possa usufruir do momento bom entretanto esta mesma raiz do amor leva-me a rejeitar a injustiça de alguns terem muito e outros não terem nada ou induz-me a procurar que os outros que os próprios descartáveis da sociedade possam viver um pouco de alegria mas isso não é inveja são anseios de equidade sem ser arrogante nem se orgulhar segue-se o termo perpêutai que indica vanglória desejo de se mostrar superior para impressionar os outros com atitude pedante e um pouco agressiva quem ama não só evita falar de si mesmo mas 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 porque está centrado nos outros sabe manter-se no seu lugar sem pretender estar no centro a palavra seguinte psih soltai é muito semelhante indicando que o amor não é arrogante literalmente afirma que não se engrandece diante dos outros mas indica algo de mais sutil não se trata apenas de uma obsessão por mostrar as próprias qualidades é pior perde-se o sentido da realidade a pessoa considera-se maior do que é porque se crê mais espiritual ou mais sábia Paulo usa este verbo em outras ocasiões para dizer por exemplo que a ciência incha ao passo que a caridade edifica por outras palavras alguns julgam-se grandes porque sabem mais do que os outros dedicando-se a impor-lhes exigências e a controlá-los quando na realidade o que nos faz grandes é o amor que compreende cuida integra está atento aos fracos no outro versículo usa-o para criticar aqueles que se tornam insolentes mas na realidade tem mais palavreado do que verdadeiro poder do espírito é importante que os cristãos vivam isto no seu modo de tratar os familiares pouco formados na fé frágeis ao menos firmes nas suas convicções às vezes dá-se ao contrário as pessoas no seio da família se consideram mais desenvolvidas tornam-se arrogantes insuportáveis a atitude de humildade aparece aqui como algo que faz parte do amor porque para poder compreender desculpar ou servir os outros de coração é indispensável curar o orgulho e cultivar a humildade Jesus lembrava aos seus discípulos que no mundo do poder cada um procura dominar o outro e acrescentava não seja assim entre vós Mateus 20 e 26 A lógica do amor cristão não é a de quem se considera superior aos outros e precisa de fazer-lhe sentir o seu poder mas a de quem no meio de vós quiser o primeiro lugar que seja vosso servo Mateus 20 e 27 Na vida familiar não pode reinar a lógica do domínio de um sobre os outros nem a competição para ver quem é mais inteligente ou poderoso porque esta lógica acaba com o amor vale também para a família o seguinte conselho revestir-vos de todos de humildade no trato uns com os outros porque Deus põe-se aos soberbos ou põe-se aos soberbos mas dá a sua graça aos humildes primeiro a Pedro 5, 5 Amabilidade Amar é também tornar-se amável e nisto está o sentido do termo agiasmoné significa que o amor não age rudimente não atua de forma inconveniente não se mostra duro no trato os seus modos as suas palavras os seus gestos são agradáveis não são ásperos nem rígidos detesta fazer sofrer os outros a cortesia é uma escola é uma escola de sensibilidade e altruísmo que exige que a pessoa cultive a sua mente e os seus sentidos aprenda a ouvir a falar em certos momentos e a calar ser amável não é um estilo que o cristão possa escolher ou rejeitar faz parte das exigências irrenunciáveis do amor por isso todo ser humano está obrigado a ser amável com aqueles que rodeiam diariamente entrar na vida do outro mesmo quando faz parte da nossa existência exige delicadeza de uma atitude não invasiva que renova e confia o respeito e quanto mais íntimo e profundo for o amor tanto mais exigirá o respeito pela liberdade e a capacidade de esperar que o outro abra a porta do seu coração a fim de se predispor para um verdadeiro encontro com o outro requer-se um olhar amável pousado nele isso não é possível quando reina um pessimismo que põe em evidência os defeitos e erros alheios talvez para compensar os próprios complexos um olhar amável faz com que nos detenhamos menos nos limites do outro podendo assim tolerá-lo e unir-mo-nos num projeto comum apesarmos apesar de ser diferentes o amor amável gera vínculos cultiva laços cria novas redes de integração constrói um tecido social firme deste modo uma pessoa protege-se a si mesma pois sem sentido de pertença não se pode sustentar uma entrega aos outros acabando cada um por buscar apenas as próprias conveniências e a convivência torna-se impossível uma pessoa antissocial julga que os outros existem para satisfazer as suas necessidades e quando fazem cumprem apenas o seu dever neste caso não haveria espaço para a amabilidade do amor e a sua linguagem a pessoa que ama é capaz de dizer palavras de incentivo que reconfortam que fortalecem consolam e estimulam vejamos por exemplo algumas palavras que Jesus dizia às pessoas filho tem confiança grande é a tua fé levanta-te vai em paz não temais não são palavras que humilham angustiam irritam desprezam na família é preciso aprender esta linguagem amável de Jesus desprendimento como se diz muitas vezes para amar os outros é preciso primeiro amar a si mesmo todavia este hino a caridade afirma que o amor não procura o seu próprio interesse ou não procura o que é seu esta expressão aparece ainda no outro texto não tenha cada um em vista os próprios interesses mas todos e cada um exatamente os interesses dos outros Filipenses 2 4 perante uma afirmação assim clara da sagrada escritura deve-se evitar de dar prioridade ao amor a si mesmo como se fosse mais nobre do que o dom de si aos outros uma certa prioridade do amor a si mesmo só pode entender como condição psicológica pois uma pessoa que seja incapaz de amar a si mesma sente dificuldade em amar os outros para quem será bom aquele que é mal para si mesmo não há pior do que aquele que é avaro para si mesmo mas o próprio Tomás de Aquino explicou ser mais próprio da caridade querer amar do que querer ser amado e que de fato as mães que são as que mais amam procuram mais amar do que ser amadas por isso o amor pode superar a justiça e transbordar gratuitamente sem nada esperar em troca Lucas 6 35 até chegar ao amor maior que é dar a vida pelos outros João 15 13 mas será possível um desprendimento assim que permite dar gratuitamente e dar até o fim sem dúvida porque é o que pede o evangelho recebestes de graça dai de graça se a primeira expressão do hino nos convida a paciência que evita reagir bruscamente perante as fraquezas ou erro dos outros agora aparece outra palavra que diz respeito a uma reação interior de indignação provocada por algo exterior trata-se de uma violência interna uma irritação recôndida que nos põe a defesa perante os outros como se fossem inimigos molestos a evitar alimentar esta agressividade íntima de nada aproveita serve apenas para nos aduentar acabando por nos isolar a indignação é saudável quando nos leva a reagir perante uma grave injustiça mas é prejudicial quando tende a impregnar todas as nossas atitudes para com os outros o evangelho convida a olhar primeiro a trave na própria vista e nós cristãos não podemos ignorar o convite constante da palavra de Deus para não se alimentar a ira não te deixes vencer pelo mal não nos cansemos de fazer o bem uma coisa é sentir a força da agressividade que enrompe e a outra é consentir nela deixar que se torne uma atitude permanente se vos irardes não pequeis que o sol não se põe sobre o vosso ressentimento Efésios 4 26 por isso nunca se deve terminar o dia sem fazer as pazes com a família e como devo fazer as pazes ajoelhar-me não para restabelecer a harmonia familiar basta um pequeno gesto uma coisa de nada é suficiente uma carícia sem palavras mas nunca permitais que um dia em família termine sem fazer as pazes a reação interior perante uma moléstia nos causam os outros deveria ser antes de mais nada abençoar o coração desejar o bem do outro pedir a Deus que liberte e cure respondei com palavras de bênção pois a isto foste chamado a herdar a bênção se tivermos de lutar contra o mal façamolo mas sempre digamos não a violência interior perdão se permitirmos a entrada do mau sentimento no nosso íntimo damos lugar ao ressentimento que se aninha no coração a frase loditai tocacom significa que se tem em conta o mal trala o gravado ou seja está ressentido o contrário disto é perdão perdão fundado numa atitude positiva que procura compreender a fraqueza alheia e encontrar desculpas para outra pessoa como Jesus diz perdoa-lhes pai porque não sabem o que fazem Lucas 23 e 34 entretanto a tendência costuma ser a de buscar cada vez mais culpas imaginar cada vez mais maldade supor todo tipo de más intenções e assim o ressentimento vai crescendo e cria raízes deste modo qualquer erro ou queda do cônjuge pode danificar o vínculo de amor e a estabilidade familiar o problema é que às vezes atribui-se a tudo a mesma gravidade com o risco de tornar-se cruel perante qualquer erro do outro a justa reivindicação dos propósitos direitos dos próprios direitos torna-se mais uma persistente e constante sede de vingança do que a sã defesa da própria dignidade quando estivermos ofendidos ou desiludidos é possível e desejável o perdão mas ninguém diz que seja fácil a verdade é que a comunhão familiar só pode ser conservada e aperfeiçoada com grande espírito de sacrifício exige de fato de todos e de cada um pronta e generosa disponibilidade a compreensão a tolerância ao perdão a reconciliação nenhuma família ignora como o egoísmo o desacordo as tensões os conflitos agridem de forma violenta e às vezes mortal a comunhão daqui as múltiplas e variadas formas de divisão da vida familiar hoje sabemos que para se poder perdoar precisamos de passar pela experiência libertadora de nos compreendermos e perdoarmos a nós mesmos quantas vezes os nossos erros ou o olhar crítico das pessoas que amamos nos fizeram perder o amor a nós próprios isto acaba por nos levar a acautelarmos dos outros esquivando-nos do seu afeto enchendo-nos de insuspeitas nas relações interpessoais então poder culpar os outros torna-se um falso alívio faz falta rezar com a própria história aceitar-se a si mesmo saber conviver com as próprias limitações e inclusive perdoar-se para poder ter esta mesma atitude com os outros mas isto pressupõe a experiência de ser perdoados por Deus justificados gratuitamente e não pelos nossos méritos fomos envolvidos por um amor prévio a qualquer obra nossa que sempre dá uma nova oportunidade promove incentiva se aceitamos que o amor de Deus é incondicional que o carinho do pai não se deve comprar nem pagar então poderemos amar sem limites perdoar os outros ainda que tenham sido injustos para conosco caso contrário a nossa vida em família deixará de ser um lugar de compreensão companhia e incentivo e tornar-se-á um espaço de permanente tensão ou de castigo mútuo alegre-se alegrar-se com os outros a expressão jairei evite adicadia indica algo de negativo arraigado no segredo do coração da pessoa é a atitude venenosa de quem ao ver feita a alguém uma injustiça se alegra a frase é completada pela seguinte que diz de forma positiva rejubila com a verdade por outras palavras alegra-se com o bem do outro quando se reconhece a sua dignidade quando se apreciam as suas capacidades e as suas boas obras isso é impossível para quem sente a necessidade de estar sempre a comparar-se ou a competir inclusive com o próprio cônjuge até o ponto de se alegrar secretamente com os seus fracassos o matrimônio é uma vocação sendo uma resposta a chamada específica para viver o amor conjugal como sinal imperfeito do amor entre Cristo e a igreja por isso a decisão de se casar e formar uma família deve ser fruto de um discernimento vocacional quando uma pessoa que ama pode fazer algo de bom pelo outro ou quando vê que a vida está a correr bem ao outro vive isso com alegria e assim dá glória a Deus porque Deus ama quem dá com alegria nosso Senhor aprecia de modo especial quem se alegra com a felicidade do outro se não alimentarmos a nossa capacidade de rejubilar com o bem do outro concentrando-nos sobretudo nas nossas próprias necessidades condenamos a viver com pouca alegria porque como disse Jesus a felicidade está mais em dar do que em receber a família deve ser sempre o lugar onde uma pessoa que consegue algo de bom na vida sabe que ali se vão congratular com ela tudo desculpa o elenco é completado com quadro com quatro expressões que falam de uma totalidade tudo tudo desculpa tudo crê tudo espera tudo tudo suporta assim se destaca vigorosamente o dinamismo contra a corrente do amor capaz de enfrentar qualquer coisa que possa ameaçar em primeiro lugar disse que tudo desculpa é diferente de não ter em conta o mal porque este termo tem a ver com o uso da língua pode significar guardar silêncio a propósito do mal que possa haver noutra pessoa implica limitar o juízo conter a inclinação para se emitir uma condenação dura e implacável não condeneis e não sereis condenados embora isto vá contra o uso que habitualmente fazemos da língua a palavra de Deus nos pede não faleis maus um dos outros irmãos Tiago 4 11 deter-se a danificar a imagem do outro é uma maneira de reforçar a própria de descarregar ressentimentos e inveja sem se importar com o dano causado muitas vezes esquece que a difamação pode ser um grande pecado uma grave ofensa a Deus quando afeta seriamente a boa fama dos outros causando-lhes danos muito difíceis de se reparar por isso a palavra de Deus se mostra tão dura como a língua dizendo que é um mundo de iniquidade de que contamina todo o corpo um mal incontrolável carregado de veneno mortal se com ela amaldiçoamos os homens feitos a semelhança de Deus o amor faz o contrário defendendo a imagem dos outros e com uma delicadeza tal que leva mesmo a preservar a boa fama dos inimigos ao defender a lei divina é preciso nunca esquecer tal exigência do amor os desposos que se amam e se pertencem falam bem um do outro procuram mostrar mais o lado bom do cônjuge do que as suas fraquezas e erros em todo caso guardam silêncio para não danificar a sua imagem mas não é apenas um gesto externo brota de uma atitude inferior também não é uma ingenuidade de quem pretende não ver as dificuldades e os pontos fracos do outro mas a perspectiva ampla de quem coloca estas fraquezas e erros no seu contexto lembrando-se de que esses defeitos constituem apenas uma parte não são a totalidade do ser do outro um fato desagradável no relacionamento não é a totalidade deste relacionamento assim é possível aceitar com simplicidade que todos somos uma complexa combinação de luzes e sombras o outro não é apenas aquilo que nos incomoda é muito mais do que isso e pela mesma razão não lhe exige que seja perfeito o seu amor para o apreciar amar ama-me como é e como pode com os seus limites mas o fato de o seu amor ser imperfeito não significa que seja falso ou que não seja real é real mas limitado e terreno por isso se eu lhe exigir demais de alguma maneira mofará faz-se saber pois não poderá nem aceitará desempenhar o papel de um ser divino nem estar ao serviço de todas as minhas necessidades o amor convive com a imperfeição desculpa sabe guardar silêncio perante os limites do ser amado confia tudo crê pelo contexto não se deve entender esta fé em sentido teológico mas no sentido comum de confiança não se trata apenas de não suspeitar que o outro esteja mentindo ou enganando esta confiança básica reconhece a luz acesa por Deus que se esconde por detrás da escuridão ou a brasa ainda acesa sob as cinzas é precisamente esta confiança que torna possível uma relação em liberdade não é necessário controlar o outro seguir minuciosamente seus passos para evitar que fuja dos seus braços o amor confia deixa em liberdade renuncia a controlar tudo a possuir a dominar esta liberdade que possibilita espaços de autonomia abertura ao mundo e novas experiências consequente que a relação se enriqueça e não se transforme numa endogamia sem horizontes assim ao reencontrar-se os cônjuges podem viver a alegria de partilhar o que receberam e aprenderam fora do circuito familiar ao mesmo tempo torna possível a sinceridade e a transparência porque uma pessoa quando sabe que os outros confiam nela e apreciam a bondade basilar do seu ser mostra-se como é sem dissimulações pelo contrário quando alguém sabe que sempre suspeitam dele julgam-nos sem compreensão e não o amam incondicionalmente preferirá guardar os seus segredos esconder as suas quedas e fraquezas fingir o que não é concluindo uma família onde reina uma confiança sólida carinhosa e suceda o que suceder sempre se volta a confiar permite o florescimento da verdadeira identidade dos seus membros fazendo com que se rejeite espontaneamente o engano a falsidade e a mentira espera não desespera no futuro do futuro ligado a palavra anterior indica a esperança de quem sabe que o outro pode mudar sempre espera que seja possível um amadurecimento um inesperado surto de beleza que as potencialidades mais recônditas do seu ser germinem algum dia não significa que nessa vida tudo vai mudar implica aceitar que nem tudo aconteça como se deseja mas talvez Deus escreva direito por linhas tortas e saiba tirar algum bem dos males que vão se que não se conseguem vencer nesta terra aqui aparece a esperança no seu sentido pleno porque inclui a certeza de uma vida para além da morte aquela pessoa com todas as suas fraquezas chamada plenitude do céu lá completamente transformada pela ressurreição de Cristo cessarão de existir as suas fraquezas trevas e patologias lá o verdadeiro ser daquela pessoa resplandecerá com toda sua potência de bem e beleza isso nos permite no meio das moléstias dessa terra contemplar aquela pessoa com um olhar sobrenatural a luz da esperança e aguardar aquela plenitude que embora hoje não seja visível há de receber um dia no reino celeste tudo suporta significa que suporta com o espírito positivo todas as contrariedades é manter-se firme no meio de um ambiente hostil não consiste apenas em tolerar algumas coisas molestas mas é algo de mais amplo uma resistência dinâmica e constante capaz de superar qualquer desafio é amor que apesar de tudo não desiste mesmo que tudo que todo o contexto convide a outra coisa manifesta uma dose de heroísmo tenaz de força contra qualquer corrente negativa uma opção pelo bem que nada pode derrubar isto lembra-me Martin Luther King quando reafirmava a opção pelo amor fraterno mesmo no meio das piores perseguições e humilhações a pessoa que mais te odeia tem algo de bom nela mesmo a nação que mais odeia tem algo de bom nela mesmo a raça que mais odeia tem algo de bom nela e quando chegas ao ponto de fixar o rosto de cada ser humano e bem no fundo dele vês o que a religião chama a imagem de Deus começas não obstante tudo a amá-lo não importa o que faça lá vês a imagem de Deus há um elemento de bondade de que nunca poderás livrar-te outra forma de amares o teu inimigo é esta quando surge a oportunidade de derrotares o teu inimigo aquele é o momento em que deves decidir não o fazer quando te elevas ao nível do amor da sua grande beleza e poder a única coisa que procuras derrotar são os sistemas malignos as pessoas que caíram na armadilha deste sistema tu ama-las mas procuras derrotar o sistema ódio por ódio só intensifica a existência do ódio e do mal no universo se eu te bato e tu me bates e eu te devolvo a pancada e tu me devolves a pancada e assim por diante obviamente continua-se até o infinito simplesmente nunca termina em algum ponto alguém deve ter um pouco de bom senso e esta é a pessoa forte a pessoa forte é aquela que pode quebrar a cadeia do ódio a cadeia do mal alguém deve ter bastante fé e moralidade para quebrar e injetar dentro da própria estrutura do universo o elemento forte e poderoso do amor na vida familiar é preciso cultivar essa força do amor que permite lutar contra o mal que a ameaça o amor não se deixa dominar pelo ressentimento o desespero o desprezo das pessoas o desejo de se lamentar ou vingar de alguma coisa o ideal cristão nomeadamente na família é o amor que apesar de tudo não desiste deixa-me maravilhado por exemplo a atitude das pessoas que para se proteger da violência física tiveram de separar-se do seu cônjuge e todavia pela caridade conjugal que sabe ultrapassar os sentimentos foram capazes de procurar o seu bem mesmo através de terceiros em momentos de doença tribulação ou dificuldade isso também é o amor que apesar de tudo não desiste crescer na caridade conjugal o cântico de São Paulo que acabamos de repassar permite-nos avançar para a caridade conjugal esta é o amor que une os esposos amor santificado enriquecido e iluminado pela graça do sacramento do matrimônio é uma união afetiva espiritual e oblativa mas que reúne em si a ternura da amizade e a paixão erótica embora seja capaz de substituir mesmo quando os sentimentos e paixões enfraquecem o Papa Pio XI ensinava que este amor permeia todos os deveres da vida conjugal e detém como que o primado da nobreza com efeito este amor forte derramado pelo Espírito Santo é reflexo da aliança indestrutível entre Cristo e a humanidade que culminou na entrega até o fim na cruz o Espírito que o Senhor infunde dá um coração novo e torna o homem e a mulher capazes de se amarem como Cristo nos amou o amor conjugal atinge assim aquela plenitude para a qual está interiormente ordenado a caridade conjugal o matrimônio é um sinal precioso porque quando um homem e uma mulher celebram o sacramento do matrimônio Deus por assim dizer espelha-se neles imprime neles as suas características e o caráter indelével do seu amor o matrimônio é o ícone do amor de Deus por nós com efeito também Deus é comunhão as três pessoas Pai, Filho e Espírito Santo vivem desde sempre e para sempre em unidade perfeita é precisamente nisto que consiste o mistério do matrimônio dos dois esposos Deus faz uma só existência isto tem consequências muito concretas na vida do dia a dia porque em virtude dos sacramentos os esposos são investidos numa autêntica missão para que possam tornar visível a partir das realidades simples e ordinárias o amor com que Cristo ama a sua igreja continuando a dar a vida por ela todavia convém não confundir planos diferentes não se deve atirar para cima de duas pessoas limitadas o peso tremendo de ter que reproduzir perfeitamente a união que existe entre Cristo e a igreja porque o matrimônio como sinal implica um processo dinâmico que avança gradualmente com a progressiva integração dos dons de Deus a vida toda tudo em comum depois do amor que nos une a Deus o amor conjugal é a amizade maior é uma união que tem todas as características de uma boa amizade busca do bem do outro reciprocidade intimidade ternura estabilidade uma semelhança entre os amigos que se vai construindo com a vida partilhada o matrimônio porém acrescenta a tudo isso uma exclusividade indissolúvel que se expressa no processo estável de compartilhar e construir juntos toda a existência sejamos sinceros na leitura dos sinais da realidade quem está enamorado não projeta que essa relação possa ser apenas por um certo tempo quem vive intensamente a alegria de se casar não está a pensar em algo de passageiro aqueles que acompanham a celebração de uma união cheia de amor embora frágil esperam que possam perdurar no tempo os filhos querem não só que os pais se amem mas também que sejam fiéis e permaneçam sempre juntos estes e outros sinais mostram que na própria natureza do amor conjugal existe a abertura definitiva a união que se cristaliza na promessa matrimonial para sempre é mais do que uma formalidade social ou uma tradição porque radica-se nas inclinações espontâneas da pessoa humana e para os crentes é uma aliança diante de Deus que exige fidelidade o Senhor constituiu-se testemunha entre ti e a esposa da tua juventude aquela que tu atraiçoastes embora embora ela fosse a tua companheira e aquela com quem fizeste aliança ninguém atraiçoe a mulher da sua juventude porque eu odeio o divórcio Malaquias 2 14 15 16 um amor frágil ou enfermiço incapaz de aceitar o matrimônio como um desafio que exige lutar renascer reinventar-se e recomeçar sempre de novo até a morte não pode sustentar um nível alto de compromisso cede a cultura do provisório que impede um processo constante de crescimento mas prometer um amor que dure para sempre é possível quando se descobre um designio maior que os próprios projetos que nos sustentam e permite doar o futuro inteiro a pessoa amada para que este amor possa atravessar todas as provações e manter-se fiel contra tudo requer-se o dom da graça que o fortalece e eleva como dizia São Roberto Bellarmino o fato de um só se reunir com uma só num vínculo indissolúvel de modo que não possam separar-se sejam quais forem as dificuldades e mesmo quando se perdeu a esperança da prole isso não pode acontecer sem um grande mistério além disso o matrimônio é uma amizade que inclui as características próprias da paixão mas sempre orientada para uma união cada vez mais firme e intensa com efeito não foi instituído só em ordem de a procriação mas para que o amor mútuo se exprima convenientemente aumente e chegue a maturidade esta amizade de peculiar entre um homem e uma mulher adquire um caráter totalizante que só se verifica na união conjugal é precisamente por ser totalizante esta união também é exclusiva fiel e aberta geração partilha-se tudo incluindo a sexualidade sempre no mútuo respeito isso mesmo expressou o concílio Vaticano II ao dizer que unindo o homem e o divino este amor leva os esposos ao livre e recíproco dom de si mesmos que se manifesta com a ternura do afeto e com as obras e penetra toda a sua vida a alegria e beleza no matrimônio convém cuidar a alegria do amor quando a busca do prazer é obsessiva encerra-nos numa coisa só e não permite encontrar outros tipos de satisfação pelo contrário a alegria expande a capacidade de desfrutar permite-nos encontrar prazer em realidades variadas mesmo nas fases da vida em que o prazer se apaga por isso dizia São Tomás que se usa a palavra alegria para se refletir a dilatação da amplitude do coração a alegria matrimonial que se pode viver no mesmo viver mesmo no meio do sofrimento implica aceitar que o matrimônio é uma combinação necessária de alegrias e fadigas de tensões e repouso de sofrimentos e libertações de satisfações e buscas de aborrecimentos e prazeres sempre no caminho da amizade que impede os esposos a cuidarem um do outro prestam-se recíproca ajuda e serviço o amor de amizade chama-se caridade quando capta e aprecia o valor sublime que tem o outro a beleza o valor sublime do outro que não coincide com seus atrativos físicos ou psicológicos permite-nos saborear o caráter sagrado da pessoa sem a imperiosa necessidade de a possuir na sociedade de consumo o sentido estético empobrece-se e ainda e assim se apaga a alegria tudo se destina a ser comprado possuído ou consumido incluindo as pessoas ao contrário a ternura é uma manifestação deste amor que se liberta do desejo da posse egoísta leva-nos a vibrar a vista de uma pessoa com imenso respeito e com certo receio de lhe causar dano ou tirar-lhe sua liberdade o amor pelo outro implica esse gosto de contemplar e apreciar o que é belo e sagrado do seu ser pessoal que existe para além das minhas necessidades isso permite me procurar o seu bem mesmo quando sei que não pode ser meu ou mesmo ou quando se tornou fisicamente desagradável agressivo ou chato por isso o amor pelo qual uma pessoa me é agradável depende de que lhe dê algo de graça a experiência estética do amor exprime-se naquele olhar que contempla o outro como um fim em si mesmo ainda que esteja doente velho ou privado de atrativos sensíveis o olhar que aprecia tem uma enorme importância e recusá-lo e recusá-lo habitualmente faz dano às vezes quantas coisas fazem os cônjuges e os filhos para ser considerados e tidos em conta muitas feridas e crises tem a sua origem no momento em que deixamos de nos contemplar isso é o que exprimem algumas queixas e reclamações que se ouvem nas famílias o meu marido não me olha para ele parece que sou invisível por favor olha para mim quando eu te falo a minha mulher já não me olha agora só tem olhos para os filhos em minha casa não interesso a ninguém nem sequer me veem e é como se eu não existisse o amor abre os olhos e permite ver mais além de tudo quanto vale um ser humano a alegria deste amor contemplativo deve ser cultivada uma vez que fomos feitos para amar sabemos que não há maior alegria do que partilhar um bem dá e recebe e alegra a tua vida as alegrias mais intensas da vida surgem quando se pode provocar a felicidade dos outros numa antecipação do céu vem a propósito do céu